Boa tarde a todos, um prazer, né, termos aí o segundo encontro hoje, né, pela manhã nós tivemos aí o professor Otacílio falando sobre produtos técnicos e tecnológicos e agora nós estamos aí com a mesa redonda, na primeira linha de pesquisa, nessa primeira linha de pesquisa, que é manejo de ecossistemas, né, naturais e agroecossistemas, nós convidamos, né, os nossos ilustres egressos aí, Rafael Luz Almeida, Vanessa Cessa Dian, Vinícius Rodrigues Ferreira, estamos aí com a presença, né, do professor Luciano, que foi, né, o orientador da Vanessa e o professor Sábio, né, foi o orientador do Vinícius. A Monique, que foi orientadora do Rafael, justificou que ela está em outro evento lá do Vinícius e não pôde estar aqui conosco. Mas, então, esse, o nosso objetivo, né, do nosso segundo simpódio, né, de pós-graduação é justamente o quê? Divulgar, né, o que os egressos fizeram no nosso curso de mestrado em agroecologia e que estão fazendo hoje e qual é a realidade hoje que eles estão enfrentando aí, né, nas outras universidades no campo de trabalho. Então, nessa linha de pesquisa, que é manejo de ecossistemas naturais e agroecossistemas, ela é, ela prevê, né, a investigação, a compreensão, o funcionamento desse ecossistema, a inserção e o manejo desses agroecossistemas e, principalmente, o conhecimento sobre o ambiente, o funcionamento e a exploração desses agroecossistemas. Então, eu começo aí fazendo a apresentação do Rafael Nunes de Almeida. Rafael formou aqui, né, no nosso IFES, como técnico em agropecuária, fez licenciatura e bacharel em ciências biológicas, foi meu aluno, muito bem, fez também mestrado em agroecologia. Nesse período, eu estava de licença, eu não pude dar aula com o Rafael. Hoje, né, ele está lá, brilhantando, né, ao ENF, fazendo meu doutorado em programa de genética e melhoramento de plantas e desenvolve, né, trabalhos aí com melhoramento genético de milho para a tolerância seca e está participando aí do primeiro programa de seleção de corrente e reciclo para milho no estado, brilhante trabalho, e ele está trabalhando com milho pipoca, né, lá na UEMP, e visando aí a minha existência, né, a doenças púlgicas e as atividades aí que ele faz muito bem, que são as análises estatísticas no ERM, né, está sobressaindo. É o meu anjo da guarda, quando eu preciso da estatística. Rafael, seja bem-vindo, tá? Um prazer tê-lo conosco, obrigado aí por ter aceitado, e eu já coloco para você, para você iniciar a sua fala, seja aí sucesso. Obrigado, Madela. Boa tarde a todos aí, né, é um prazer poder estar dividindo aqui o momento, né, junto com os colegas, é dizer que para mim é uma honra também poder estar participando, contribuindo, né, e é isso. Deixa eu iniciar minha apresentação, né, mas a gente vai conversando. Confirma para mim aí, se consegue ver, Madela, por gentileza. Sim, está tudo certinho, Rafael. Jóia. Então, eu vou dar início à minha apresentação, né, eu propus para trazer para esse momento o tema melhoramento genético de milho, desenvolvimento de cultivares para o contexto da agricultura familiar. Tentando trazer um pouco daquilo que eu fiz no IFES, que eu faço aqui na UENF, e o contexto disso, como eu enxergo dentro da temática da agroecologia. Deixa eu... Bem, a Madela já fez aqui uma biografia minha como pesquisador, só falando dos temas aí, então, que eu tenho trabalhado. No mestrado, eu tive a oportunidade de trabalhar com a parte de caracterização de variedade de milho comum, né, eu vou falar um pouco desse trabalho, variedades que a gente coletou no Sul do Espírito Santo, e juntamente, né, com a professora Monique e a professora Ana Paula, que eu tive a oportunidade aí de ser orientado, coorientado, e também aqui agora, né, no doutorado, quase concluindo aqui o doutorado, trabalhando com resistência à doença fúngica em milho-pipoca. Modifiquei um pouco a subespécie, mas não saí da espécie do milho em si. E aí a ideia, e aí, né, também o que a Madela comentou, que eu tenho atuado aqui, eu faço parte do Laboratório de Estatística Aplicada em Engenharia Agrícola, né, tenho trabalhado dentro do melhoramento com biometria aplicada, e isso tem me feito trazer um legado aí de estatística, né, que tem me feito participar de bastante grupos de pesquisa, né, o que para mim é bom, já para os grupos de pesquisa eu já não sei se é tão bom assim, né, acho que eles estão um pouquinho ruins de referência, mas tenho podido ajudar aí os grupos, né. Bem, fazer um breve, preparei um roteiro breve do que falar, trazer uma ideia principal, assim, que eu sempre procuro trazer quando eu estou falando de melhoramento, que é o melhoramento genético e agroecologia. Se isso é uma relação mutualística ou uma competição, a gente tende a achar que as duas ciências, elas competem, uma atrapalha a outra, e, na verdade, eu sou um defensor de que, na verdade, elas podem se ajudar, e vou tentar defender isso para a gente trazer para a discussão. E falar um pouquinho disso, ajudando a defender essa ideia, um pouco do que eu trabalhei, que é o melhoramento de variedades para déficit hídrico, e estudo de resistência à doença. E, por último, se, assim, as pessoas considerarem como contribuição ou talvez como provocação para a gente poder discutir, o que é que eu penso a respeito dessa discussão inicial, o que é que eu penso a respeito que a gente pode trazer para a agroecologia. Bem, então, falando um pouco do melhoramento genético e agroecologia, a gente tende a, quando falo em melhoramento, principalmente quando a gente está imerso no universo da agroecologia, pensar em transgênicos, em perda de diversidade, porque eu estou utilizando somente uma cultivar na minha lavoura, desenvolvimento de sementes com pacotes tecnológicos convencionais, ou seja, eu vou lá na loja comprar uma semente, isso já vem para mim com um herbicida que eu tenho que aplicar, um inseticida que tem que ir junto, um adubo específico, o uso de híbridos, muitos, às vezes, consideram como uma prática que fere a agroecologia, dependência de sementes do mercado, o mercado quer sempre me vender sementes e eu não tenho como multiplicar essas sementes, porque a genética dela muda a cada geração, e daí eu tenho uma dependência de sementes do mercado, gerando um problema de soberania, de independência produtiva. Então, a gente tem de associar o melhoramento a isso, e não deixa de ser uma verdade, nós temos dentro do melhoramento essas práticas de fazer transgenia, de reduzir a base genética, não por maldade, mas porque é a forma como, às vezes, vai dar maior produtividade, de desenvolver sementes com pacotes tecnológicos convencionais, porque as empresas sobrevivem disso, a gente também não tem que demonizar isso, a empresa está ali pelo lucro, e ela avisa principalmente os grandes produtores, que é uma realidade hoje um pouco distante da agroecologia, acredito que nós vamos chegar lá ainda, mas isso vai demorar um pouco. Mas eu queria trazer para vocês, para dizer que o melhoramento não é só isso, isso é uma parte do melhoramento, e diga-se de passagem, no Brasil, é que é menos praticada, isso que a gente falou. Para vocês terem ideia, milho transgênico, falando da realidade do milho, hoje é uma dificuldade se fazer evento de transgênia no Brasil, porque existe legislação que regulariza muito bem isso, isso para outras espécies é mais difícil ainda, então não se acha tão facilmente transgênico, e também é diferente de organismos geneticamente modificados, quem quiser depois lá aprofundar um pouco nisso. Mas o que mais se pratica de melhoramento no Brasil, e aí é onde eu quero trazer, aqui nesse quadro já em azul, é que a gente costuma desenvolver variedades de polinização aberta, o que são isso? São aquelas variedades que você pode manter semente todo ano, que a genética dela se mantém, aquela que o produtor consegue guardar semente, então existe método de melhoramento, e essas variedades, esses métodos, eles são, vamos dizer assim, a coluna vertebral dos programas de melhoramento, os programas de melhoramento, eles precisam, deixa eu aqui melhorar, então são sementes que vão ser utilizadas para manter os plantistas futuros, manutenção de diversidade, conservação de recursos genéticos, os programas de melhoramento, eles dependem disso, se não tiver variabilidade genética, melhor isso, não tem como trabalhar, então embora cultivar que chega lá no final, às vezes ela tem a base genética, a diversidade um pouquinho reduzida, lá no programa de melhoramento, é necessário ter os bancos de germoplasma, para a gente conservar aquele material silvestre, aquele que a gente considera crioulo, ou materiais tradicionais, então isso é uma coisa que para o melhoramento não pode deixar de existir, então o fato de haver melhoramento genético, seja ele de plantas ou de animais, é uma garantia de que esses bancos de germoplasma, eles vão ser mantidos, uma coisa que tem crescido muito, e quem está na agroecologia e quiser investir, isso é fantástico, é um melhoramento participativo, onde a gente faz melhoramento junto com o produtor, existe uma valorização do conhecimento do produtor, isso no aspecto cultural, lá das bases epistemológicas da agroecologia, a gente sabe da importância disso, isso é fundamental, e é o produtor que seleciona o que é bom para ele, então é uma valorização e tanto, e não é um melhorista daqui olhando o que seria bom, é o produtor escolhendo de fato aquilo que ele precisa, então é de um enriquecimento grandíssimo, isso no melhoramento aqui, eu falo de dentro do programa de melhoramento, às vezes é triste as pessoas não conhecerem, porque o que mais encarece a nossa pesquisa é a dificuldade de ter vários ambientes, vários locais avaliando, e essas parcerias com os produtores poderiam solucionar esses problemas. Outra questão é redução de agroquímicos, por assim dizer, e redução de fertilizantes, então é muito comum, isso tem sido cada vez mais recorrente na atualidade, os programas de melhoramento, trabalhar com variedades que têm alelos de resistência à doença, isso faz com que o hospedeiro, ele sendo resistente, eu não preciso aplicar nenhum defensivo, como é assim chamado, então eu reduzo a necessidade dos produtos, e também variedades adaptadas a solos pobres e nutrientes, variedades que são cada vez mais eficientes no uso de nutrientes, isso para a gente pensar em utilização de áreas que antes eram degradadas e recuperação, isso é fantástico, tem inclusive melhoramento de plantas para a biorremediação, ainda é uma área bem inicial, bem incipiente, mas já existe, então mostrando para vocês que essas coisas existem, e essas coisas existem naquela área do melhoramento, que a gente chama de melhoramento clássico, diferente daquelas primeiras que eu mostrei, onde a gente usa mais ferramenta biotecnológica, chamado melhoramento moderno, então tudo isso que eu mostrei é possível se fazer apenas cruzando milho com milho, nós não precisamos trazer um gene lá do vagalume para colocar no milho, e daí fazer com que a coisa aconteça, é somente escolhendo aquelas plantas que tem já a genética do próprio milho, então isso é possível, e aqui eu chamo a atenção, e isso eu considero um ponto auge da minha apresentação, que não mais uma vez, não querendo demonizar a instituição privada, mas sim fortalecer a instituição pública, as instituições públicas de pesquisa são aquelas que têm atuado mais fortemente nessa vertente de principalmente conservação de recurso genético, de desenvolvimento de variedade de polinização aberta, e isso até as próprias empresas, quando a gente vai em evento de melhoramento, elas reconhecem que quando elas precisam de material, de introduzir material genético na sua base, de gemoplasma, elas procuram instituições públicas, no Brasil notadamente a Embrapa, as universidades federais, estaduais como um todo, que trabalham com melhoramento, os institutos de extensão agrícola, em Capé, você pega aqui no Rio de Janeiro a Pesagro, a Ematera em Minas, então, são instituições que têm trabalhado na manutenção e desenvolvimento de gemoplasma. Essas variedades de polinização aberta, elas são tanto coletadas quanto difundidas entre os agricultores familiares, e isso que é interessante. Então, há uma forma também, uma atuação forte da instituição pública no fortalecimento dos pequenos produtores. Bem, com isso, eu queria mostrar para vocês algo que a gente tem feito nesse sentido. Então, trazer para vocês aqui um trabalho que a gente fez primeiro de adaptação de variedades para déficit hídrico, no período que eu entrei aí no mestrado, 2016, a gente estava vindo de uma seca que prejudicou muito o estado de Espírito Santo, então, graças a Deus, hoje a gente não está vendo essa seca mais, mas é algo que é bom a gente se precaver, que as mudanças estão aí. E eu ressalto dois trabalhos interessantes, que o primeiro é a constituição do Banco Ativo de Gemoplasma, o BEG do IFES, e o segundo é o desenvolvimento da variedade de polinização aberta para a agricultura familiar capixaba, que é o que eu vou tentar mostrar aqui rapidamente. Então, no primeiro trabalho, nós fizemos uma coleta aí em municípios do centro-oeste, norte, e principalmente municípios do sul do estado de Espírito Santo. Coletamos inicialmente aí 26 variedades de polinização aberta, junto aos agricultores, e que a gente pode ver por essa foto aí a diversidade que tem só pela coloração do pericarpo, do grão, e isso lá as plantas se mostrou ainda mais. Então, a gente fez essa coleta, e aí a gente fez um trabalho de caracterizar quais dessas variedades poderiam servir para a gente para utilizar sob o déficit hídrico. Primeiro que a constituição desse banco foi importante, três meses depois que eu fiz a coleta, eu tive, para mim, a felicidade, para o agricultor também, mas ele teve a infelicidade e perdeu o germoplasma dele, e graças a uma doação que ele tinha feito para a gente, a gente conseguiu devolver sementes a ele, e ele mantém a variedade que já estava há mais de 26 anos na família. Então, a gente conseguiu devolver. Então, a gente pegou essas variedades, plantou num experimento, para a gente poder avaliar, se meter esse experimento ao déficit hídrico. E aí a gente colheu e obteve, então, espigas dos mais variados tipos, tamanhos. A gente avaliou. Esse trabalho está lá publicado, quem quiser depois ter acesso. Está publicada a parte que eu fiz de escolha dessas variedades, onde a gente identificou duas variedades que produziram essas duas variedades que estão no canto superior esquerdo, destacadas, a padrinha e piranão 14, elas produziram tão bem quanto a testemunha, que era um híbrido, inclusive transgênico, que a gente colocou para ver como ele sairia. Era o que havia de recomendação no mercado para déficit hídrico. Então, saiu muito bem, e aí nós passamos a trabalhar com essas duas variedades, padrinha e piranão 14. Bem, o que a gente fez? Eu não vou ficar aqui entrando em muito detalhe, mas só para vocês entenderem o que a gente fez foi cruzar milho com milho. Então, a gente propôs cruzamentos onde primeiro a gente auto-fecundou essas plantas, jogou o pólen dela nela mesmo para a gente manter os pais de forma pura. Guardamos essas espigas, fizemos também, na segunda espiga dessas plantas, o que a gente chama de famílias ou os filhos, que são gerados do cruzamento. Então, aqui, só mostrando que cada planta aqui vai gerar, nessa planta aqui, no momento ela está sendo mãe, depois ela está sendo pai, e aí vai gerar famílias que são aí aparentadas. Bem, essas famílias a gente avalia de novo no campo, porque a gente quer ver que família que saiu boa, que filho que saiu bom. Isso também já está lá, foi trabalho desenvolvido pela Fernanda, um tempo depois que eu saí já do mestrado, a minha parte foi só até a escolha das variedades. Fernanda conduziu esse trabalho, e aí a gente avaliou, partindo do princípio que a gente tem de que o filho bom ele é reflexo da genética boa do pai, o milho não desvia caminho, igual a gente faz, mas se o milho saiu bem, saiu uma variedade boa, é reflexo da genética do pai dele. Então, o pai dele tem genética para isso. Bem, então, a gente foi nos pais desses melhores filhos e a gente recombinou. Então, na primeira população que a gente tinha, a gente recombinou os indivíduos, obteve a variedade 1 agora melhorada, porque quem participou da próxima geração dela foi somente quem tinha genética boa. A mesma coisa nós fizemos na segunda população. Isso gerou o seguinte, variedades aí pelo menos, mais ou menos 20% a mais de produção nelas, com manutenção da variabilidade genética, porque isso é um princípio desse método que eu acabei de explicar, que a gente chama aqui de seleção recorrente. Então, a seleção recorrente, ela causa, sim, uma seleção de alelos para aquilo que a gente quer, que no nosso caso é produtividade, mas para todas as outras características, ela mantém a variabilidade. Isso porque o número de pais que a gente recombina é elevado. Aqui eu coloquei três espigas, mas é só de forma representativa. Na verdade, a gente vai ali recombinar mais de 30 ou 40 pais. Então, as outras características, elas ficam preservadas. E esse método ele costuma ser a coluna vertebral, como eu vou mostrar depois, como é o caso aqui da UENF, os programas de melhoramento. Mas observa que só cruzando milho com milho, nós pegamos variedades que já estavam com os produtores e melhoramos elas, isso numa condição de déficit hídrico, que é o mais importante. Bem, isso depois, essas variedades, a população já melhorada, ela foi estudada na dissertação do Rafael Almeida, que é meu chará de nome, sobrenome, o meu é Nunes de Almeida e o dele é Almeida, que está para sair aí, acredito que já já vai estar disponível também a dissertação dele e também os artigos, que ele fez justamente testar essas variedades de volta lá nos locais onde a gente coletou para poder ver se de fato elas se mantiveram e fazer o que a gente chama de VCU, que é o Ensaio de Valor de Cultivo e Uso, que é importantíssimo para a gente gerar um registro dessa cultivar junto ao Ministério da Agricultura, porque com esse registro a gente consegue tanto poder distribuir quanto comercializar, se fosse o caso, dessa cultivar, dado que a intenção nossa com a instituição pública é poder oferecer essas sementes futuramente, certo? E também, se for o caso de comercializar, que sugere royalties para a própria pesquisa da universidade, mas a princípio nossa ideia é difundir essa semente e devolver para o agricultor de forma melhorada, se assim ele desejar. Então, esse trabalho caracteriza o primeiro trabalho de seleção recorrente para déficit de ídolo no Estado voltado à agricultura familiar. Então, eu fico muito orgulhoso por ter participado desse trabalho. Bem, aqui na UEMF, eu não saí muito longe, então eu vim trabalhar com milho e pipoca, a proposta de avaliar a resistência à doença. O milho e pipoca, para quem talvez não saiba, ele não é a simples modificação do milho comum que alguém pega, faz um processo industrial e ele vira pipoca. Na verdade, ele é um tipo diferente de milho, ele é uma subespécie dentro do milho, é milho, Zé a mais é verta, o milho comum é o Zé a mais, e o Zé a mais é verta, o que diferencia ele como característica é porque como ele tem o pericarpo, a casca do grão muito duro, ele é capaz de aguentar altas temperaturas, então esse pericarpo só vai se romper a cerca de 180 graus Celsius, até que essa temperatura chegue baseada em pressão, quantidade de óleo que tem dentro do grão, isso cozinha, o endocarpo, e quando ele se abre, esse endocarpo se expande naquilo que a gente conhece como pipoca. essa descrição técnica quando alguém perguntar para vocês o que é pipoca, eles falam que é a expansão do endocarpo sob alta pressão e teor de óleo distribuindo calor, vocês vão chamar vocês de doido, pelo menos interessante, vocês vão achar. Bem, e aí no milho pipoca eu trabalho no patossistema, que é assim que a gente chama quando trabalha com patógeno específico, que é o patossistema fusário e milho, então tem um fungo, fusário verticilhoides, que na sua forma assexuada é chamado também de gibirella moniliformes, aqui tem o ciclo dele, não vou ficar entrando em detalhe, mas basicamente ele infecta os grãos, esse fungo é disperso por inseto, por chuva, infecta os grãos e causa esse aspecto que a gente chama esse sintoma clássico que é o chamado starburst, que a gente fala que é uma estria rosada no grão, qual que é o problema desse milho, dessa forma, o problema é porque causa perda de qualidade nos grãos, esse grão não é vendido, ele é considerado um grão mofado e esse fungo quando presente ele corre o risco de produzir uma micotoxina, porque se o ambiente não está favorável para ele, ele produz essa toxina para deixar o ambiente favorável, o contexto que a gente chama isso de micotoxina porque é tóxico para nós, então no caso do milho comum, que ele também acontece no milho comum, já tem comprovação de que a fumonesina B1, que é um tipo de micotoxina que o fusário deixa lá, ela causa aí câncer no coração, no fígado e no pâncreas de cavalo e de porco, então para a alimentação animal esse milho fica enviado, no caso da alimentação humana direta, já se tem comprovação de que esse tipo de fumonesina, de micotoxina, de que ele provoca câncer aí principalmente no sistema digestivo humano, e aí falando em milho pipoca é uma preocupação ainda maior dado que o público que mais consome de pipoca são crianças, então a gente precisa reduzir isso, não só para não precisar aplicar fungicida, mas também para poder aí reduzir esses riscos à saúde humana, daí é importante trabalhar com essa doença. Bem, falando um pouco do programa de melhoramento da UEMF, aí o que motivou a gente a trabalhar com isso, o programa começou desde 1993 quando o professor Joaquim, um professor alemão veio da UNB da Universidade de Brasília para cá, trouxe a primeira variedade de milho que lá já tinha sido coletada a UNB, fez alguns ciclos de seleção massal, selecionando as plantas visivelmente mais bonitas, gerou em 2001 a UNB 2.1, que foi trabalhada e feito o primeiro estudo genético para se saber o que se podia fazer com isso. De lá para cá, parecido com isso que eu mostrei anteriormente que a gente fez no Ives, foi feito durante 11 anos seleção recorrente e foi se coletando populações, variedades junto a outras instituições, notadamente o CIMT, que é o Centro Internacional de Milho e Trigo, Melhoramento de Milho e Trigo, a Universidade Federal de Viçosa, a Universidade Estadual de Maringá e a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, que são muito fortes em termos de melhoramento. Então foi se coletando outras variedades, outras populações de polinização aberta e nessa população B2U foi fazendo seleção recorrente porque é a partir dela que se estruturou o programa de melhoramento. Então em 2012, a UEMF teve o privilégio de lançar a variedade de polinização aberta de milho e pipoca UEMF 14, que foi gerada a partir do sexto ao sétimo ciclo de seleção recorrente, se não me engano, o que eu mostrei para vocês que foi o trabalho meu da Fernanda e do Rafael foi um ciclo de seleção recorrente, então vocês imaginam fazer seis ciclos de seleção recorrente, é mesmo demorado os trabalhos de melhoramento, o milho ainda é muito rápido, se a gente for pensar em um ciclo de melhoramento de café hoje, ele bem feito, quando você precisa avaliar várias colheitas, ele demora cerca de 24 anos para se fazer um ciclo, então o melhoramento é dessa forma, ele tem que ser feito bem feito e respeitando o tempo da cultura, mas se obteve então essa população, essa cultivar já registrada no Ministério da Agricultura, continuou-se fazendo seleção recorrente nela, outros tipos de seleção recorrente, mas aqui na UIF, objetivando também o mercado de sementes, e aí não estou dizendo que isso tem a ver com a agroecologia, mas um mercado já mais voltado para o público do Mato Grosso, o Brasil hoje tem um problema quanto a milho e pipoca, porque a gente exporta muito milho para estourar a pipoca, mas a semente nossa que a gente planta é importada, porque as nossas cultivares ainda não são boas, então eles começaram a extrair linhagens para daí fazer híbridos para o estado do Mato Grosso, que hoje é o maior produtor de milho e pipoca no país, certo? Então essa extração de linhagem vem da autofecundação de plantas, isso foi feito tanto da UF14 quanto das populações que vinham, de modo que em 2019 se tinha 194 linhagens já no estágio de produção de híbridos, então se vocês forem pensar aí que se eu cruzar uma linhagem com a outra, ou seja, duas linhagens eu estou produzindo um híbrido, vocês imaginem 194 linhagens no universo de possibilidade que eu não tenho de geração de híbridos, então um banco muito rico, sendo que essas linhagens vêm de populações aí praticamente em todos os países da América do Sul. Bem, qual que é o problema e aí onde enquadra a minha pesquisa? Que até 2019 se a gente fosse pensar em doença fúngica, eu falo doença fúngica porque no laboratório aqui a gente não trabalha só com essa doença que eu trabalho que é o fusário, a gente trabalha também com doenças foliares, bipolares, medes, trabalha com hexerorriloturs com eculpuxina polissora que são tipos de ferrugem, a gente para doença fúngica no geral se conhecia apenas 15% do potencial dessas linhagens, então a gente tinha aí quase que 30 linhagens somente que se sabia para que servia em termos de doença. A partir dessas 15 já foram sendo gerados híbridos e quando eu cheguei aqui em 2018... Deixa eu te falar, eu estava entrei aqui na página do PPGA para ver a questão do processo seletivo que já tinha um aluno me pediu para me orientar, a ela... Luciano, acho que o seu álbum está ligado aí. Oi? Foi. Eu apertei aqui errado. Tá, Joia. Até achei que era comigo aqui, mas então vou dar seguimento. Então, a gente desses 15% que se tinha conhecido, a gente... A UEMF já tinha feito alguns híbridos e eu cheguei tendo a oportunidade de avaliar esses híbridos. Isso está publicado também no trabalho, tem na revista de Viçosa, quem quiser depois ir lá dar uma olhada, daqui foi gerada uma outra cultivar, a chamada UEMF explosão, achamos um híbrido muito bom de pipoca, resistente a um fungo, inclusive. Bem, e aí qual que era o problema? A gente precisava conhecer desses 85% o que havia ainda de potencial, porque a quantidade de resistência que a gente tinha chegado ainda não era a desejável, principalmente para a podridão de espiga, que é essa doença causada pelo Fusara. Bem, daí entrou o meu trabalho, então eu coloquei lá 176, que foi o que a gente conseguiu na época que havia semente, 176 linhagens de milho no campo, então, para exemplificar aí quem gosta da estatística, eu tinha 176 tratamentos lá no campo, a gente avaliou isso em duas safras, porque era pouquinho em tratamento, a gente resolveu repetir, então avaliou no inverno, no verão, e aí a gente obteve como que foi a severidade da doença. Então a gente teve 176 tratamentos, três repetições, duas safras, foram 12 mil espigas avaliadas, então eu tive que avaliar cada espiga dessa, eu tive que pegar na mão, dar uma nota de 0 a 100 do quanto de grão infectado tinha. Então deu um pouquinho de trabalho, mas um trabalho satisfatório. E aí a gente avaliou, aqui nesse gráfico mostrando aqui no eixo Y no inverno, como que ficou a média das linhagens e no verão aqui no eixo X, sendo que no final a gente observou que 18 linhagens dessas 176, então cerca aí de 10% das linhagens, elas apresentaram uma baixa ocorrência de doença, por assim dizer, tanto no inverno quanto no verão e isso é o que era desejável para nós. Dessas linhagens a gente conseguiu deixar indicado agora para o programa dar seguimento no desenvolvimento de híbridos a partir dessas linhagens, geramos também pela recombinação de todas essas 18 linhagens uma população de polinização aberta agora de milho pipoca para resistência à doença, essa população ela vai ainda no campo ser avaliada, ela está sendo sintetizada, por assim dizer, a gente cruzando as plantas, mas ela poderá ser avaliada e a dependência do potencial ser gerada ao cultivar de polinização aberta e resistente à doença para ser liberada para os agricultores e para dar seguimento para nós aqui no programa e também a gente teve oportunidade de avaliar o programa de melhoramento de milho pipoca que trabalha em diversas frentes e uma das frentes interessantes que trabalha é o desenvolvimento de cultivar eficientes no uso de nitrogênio então a gente teve oportunidade também de avaliar em 94 dessas linhagens sob condições de disponibilidade ideal e baixa disponibilidade de nitrogênio e a gente observou aqui nesses gráficos de barras aqui mostrando que quanto mais escuro o tom de azul mais resistente é a linhagem que mesmo nas condições mostrando na figura B tanto em condições mesmo em condições de baixa disponibilidade de nitrogênio existem linhagens que respondem de forma como resistentes isso é interessantíssimo porque abre a possibilidade de a gente fazer uma cultivar que além de eficiente no uso de nitrogênio no caso ela consiga ser ainda resistente a doença uma doença tão importante para a cultura isso são resultados inéditos para a cultura do milho pipoca e abre um universo de possibilidades certo bem outro resultado interessante que a gente observou que dessas linhagens que a gente tem visto como resistente a maior parte delas vem de variedades que são do sul do Brasil do Paraguai do Uruguai mostrando aí que existe uma região principalmente de clima mais temperado que tende a ter variedade de polinização aberta que possam ter alelos de resistência a doenças fúngicas que para o Brasil é de extrema importância dado que nós somos um país tropical então aqui muito calor e úmido no verão então o fungo é uma alegria que só e aí os nossos produtos principalmente cereais eles ficam danificados por conta dessas podridões desse mofo que dá nos grãos então mostrando aí principalmente a região sul do Brasil onde se trabalha muita conservação de germoplasma isso deve ser continuado e é uma fonte muito rica de alelos de resistência quando eu falo de alelos é genética boa para resistência que a gente pode utilizar aí nos cruzamentos bem se assim eu posso deixar alguma contribuição o que eu diria para vocês e defendo espero ter mostrado isso a gente pode discutir isso depois as pessoas vão mandar aí as perguntas eu diria que o melhoramento de plantas tem muito a contribuir com a agroecologia e o ganho recíproco então a agroecologia também tem muito a contribuir com o melhoramento confesso para vocês que aqui no ramo do melhoramento tem uma luta para o pessoal entender a agroecologia existe um preconceito conosco falo conosco eu me considero agroecólogo então enquanto ciência existe com nós um preconceito que eu até entendo em parte ressaltar que as instituições públicas elas tem um papel essencial principalmente nesse melhoramento que atende essas condições agroecológicas a condição onde o pequeno produtor ele precisa ser visto também é importante a gente lembrar que se a gente é capaz de melhorar as variedades que o agricultor tem isso é um motivo para ele não buscar aquele híbrido o milho randap que está tão famoso ele ir lá comprar e abandonar a semente dele que hoje ele está achando que não vale muita coisa mas no futuro pode ser a salvação da lavoura literalmente então isso é importante bem eu diria que se toda jornada ela inicia com o primeiro passo todo sistema agroecológico ele vai se iniciar com a primeira prática então a gente sempre lembrar e eu busco sempre trazer isso para mim todo dia que a agroecologia é um processo não adianta a gente ficar taxando o sistema se ele é agroecológico ou não a gente tem que começar nele a aplicar práticas então qualquer coisa que vai no sentido do sistema se tornar agroecológico algum dia ela é bem-vinda e a gente precisa desenvolver isso bem que a agroecologia é bom para o ambiente todos nós sabemos porém é preciso que ela seja suficiente para pagar as contas e eu pretendo enquanto pesquisador enquanto eu puder e tiver oportunidade espero que isso seja por muito tempo trabalhar nesse sentido para que a agroecologia ela pague as contas o agricultor tem vontade de preservar o meio ambiente são poucos aqueles que não ligam mas primeiro de tudo ele precisa pagar as contas que chegam para ele e a gente precisa enquanto cientista estudar uma forma de isso ser viável eu chutaria e hoje da minha visão que o primeiro passo é a gente estabelecer um mercado consumidor capaz de pagar pelo produto pagar o diferencial da agroecologia enquanto ciência nós precisamos mostrar o quanto isso compensa não tem ninguém mostrando ainda está todo mundo falando mas mostrando e comprovando são poucos o que enquadra aqui meu último dizer que enquanto ciência e aí eu grifo ciência eu considero a agroecologia como uma ciência nova enquanto prática não prática o meio ambiente a natureza já faz agroecologia porque ao meu ver o planeta terra entendeu que é assim que funciona a longo prazo somente fazendo agroecologia promovendo diversidade mas enquanto ciência nós cientistas da agroecologia precisamos provar e comprovar muita coisa ainda para a gente ganhar espaço e seriedade no meio comercial científico e agrícola eu digo no meio comercial e agrícola porque eu acredito que é um meio de difusão forte aí dessa prática agroecológica desse modelo de agricultura eu digo que a gente precisa trabalhar trabalhar sério e mostrar espaço eu sou bastante crítico quanto a isso que nós precisamos fazer ciência que se comprove contar o relato de experiência é de extrema importância isso precisa continuar mas em muitos casos nós precisamos também mostrar que de fato matematicamente será que o produto agroecológico ele tem menos agroquímico do que o outro o quanto isso compensa ser pago pelo produtor pelo consumidor lá no final a gente precisa começar a quantificar isso para a gente começar a ganhar espaço bem não sei se eu fiquei dentro do tempo eu fico agradecido mais uma vez pela oportunidade e fico aberto acredito que depois nós vamos ter um tempo aí depois os demais colegas para a gente poder responder algum questionamento é isso Madela deixa eu ir a palavra muito obrigada excelente apresentação eu fico aqui com orgulho só feliz da vida com a sua fala suspeita né Madela o seu conhecimento a forma que você expõe parabéns parabéns mesmo nós vamos dar continuidade você fica aí no sino e aí nós vamos dar continuidade Vanessa tudo bem vou te fazer sua apresentação aqui Vanessa tá tudo certo Vanessa tudo certo graças a Deus deixa eu abrir também a câmera aqui pronto Vanessa gente foi nossa aluna né do mestrado também em agroecologia há poucos né formou o ano passado tem um aninho aí que está ali na URSS ela fez ciências biológicas né no centro universitário São Camilo lá em 2018 novinha pra vocês verem olha já em seguida já pegou né o mestrado aqui em agroecologia já defendeu já está lá fazendo né doutorado lá ali na na UFSS e a Vanessa ela trabalha né com óleos essenciais e isso daí sempre me atraiu muito né e aí nós estamos aí com o Luciano que é o orientador né orientador da Vanessa orientador nunca deixa de ser entendeu Vanessa ele deixa quando o aluno passa pela mão dele e é orientador o resto da vida né então a Vanessa ela possui experiência em concentração caracterização físico-química atividades biológicas aí de óleos essenciais bem como a formulação de emoções a base de óleos essenciais ela também né trabalhou no conselho né de ensino e pesquisa e pós-graduação e extensão aqui do IPS representante dos alunos e hoje né como eu já disse está lá né na UPS é no curso né de doutorado da de agronomia e o trabalho dela vai estar relacionado com proteção sustentável de plantas atuando principalmente com pitopatologia molecular então é um prazer pela aqui te admiro muito né e fica à vontade com a sua apresentação primeiramente né gente boa tarde obrigada Madela eu agradeço muito a oportunidade de estar retornando de alguma forma ao IFES para falar um pouco sobre o meu trabalho sobre também o que eu estou fazendo hoje estou feliz também que o meu obrigado eu fico feliz estou feliz também que o meu orientador está aí me assistindo né e isso aí vou colocar minha apresentação aqui para a gente começar porque hoje a gente tem muita coisa boa para conversar vou compartilhar aqui aí vocês me confirmem quando tiver aquela cheia por favor ainda não está não agora foi a gente ainda não para você está cheia aí Vanessa para mim está está cheia então você vai ter que tirar a moto de apresentação volta ao seu modo normal para de compartilhar a tela e entra lá de novo e aí você seleciona todas as telas na hora de fazer a compartilhamento deixa eu tentar aqui você voltou nessa que bom voltei acabou lá o que eu precisava resolver agora tenta aí para que foi agora bota aí na tacinha aí para poder apresentar está em tela cheia para mim ainda não o alt tab aí é o alt tab é todas as telas isso se for compartilhar vai lá em todas as telas peraí gente estamos tendo problemas técnicos aqui agora eu acho que foi está aparecendo para vocês ainda não ainda não está carregado eu tenho que vir aqui na tela cheia e apertar o alt tab isso está com o zoom aberto mas você tem que compartilhar a tela você não está compartilhada não é talvez isso está faltando peraí compartilhar eu acho que vai mas ficou então não está cheia agora foi ainda não eu fiquei também me perdido eu fiz o seguinte eu coloquei eu parei antes de apresentar no zoom eu abri a tela cheia para mim aí se você tirar a sua apresentação do zoom e abrir a sua tela cheia para de compartilhar e coloca como se você fosse apresentar para você mesmo aí depois que você estiver vendo só seu slide você aperta o alt tab que você vai conseguir achar a janelinha do zoom ah verdade isso aí você compartilha e escolhe a toda cheia que aí ela vai ter a opção lá acho que agora foi 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 que bom ai gente desculpa a falta de familiaridade com o zoom não que isso não é mal obrigada pela ajuda obrigada então gente como eu estava falando eu agradeço a oportunidade de participar aqui hoje eu trouxe um tema que assim que eu venho trabalhando praticamente desde a minha graduação é um tema que me agrada muito que é relacionado ao desenvolvimento de novas tecnologias o uso da biotecnologia no setor agrícola para proteger plantas então hoje eu pensei em trazer esse tema para mostrar um pouco do que eu desenvolvi no meu mestrado em agroecologia sobre orientação do professor Luciano e também sobre o que eu venho fazendo nessa mesma linha agora no doutorado fui para o doutorado mas continuo pertinho do IFES que foi o lugar que eu tive uma excelente oportunidade de me desenvolver enquanto pesquisadora então eu vou dar início aqui à minha apresentação eu começo falando um pouco sobre fatores bióticos e abióticos que podem afetar que tem capacidade de limitar ou de prejudicar a produção agrícola então eu começo falando aqui sobre fungos fitopatogênicos que majoritariamente causam doenças em plantas como o Rafael citou algumas doenças que são extremamente prejudiciais das culturas e que necessitam de métodos efetivos de manejo também tem as bactérias de plantas elas podem atacar diversas uma única espécie de bactéria assim como fungos vírus nematóides podem atacar diversas espécies de plantas então são sérios problemas para a agricultura também temos os nematóides que causam grandes prejuízos e os vírus vírus que causam mosaico vírus também trazem grandes problemas para produções agrícolas também temos os insetos pragas que também não ficam para trás como por exemplo ter cervejas brocas moscas das frutas que para a gente aqui que produz muitos citros é um inseto de muito importância econômica porque causa queda prematura dos frutos e isso prejudica a produção a gente também tem lagartos cigarrinhos lagartos do cartucho do milho e também temos os ácaros ácaro rajado ácaro branco ácaro vermelho e também as plantas invasoras que causam competições no mesmo ambiente como fatores abióticos a gente tem estresse hídrico que pode ser tanto seca quanto o excesso de água mesmo no ambiente e isso está relacionado também a como essa água é armazenada no ambiente e como está o desenvolvimento do sistema radicular dessa planta para suportar esse estresse também temos o estresse salino que com o excesso de sais no solo vai afetar a capacidade da planta de absorver água e isso vai prejudicar o desenvolvimento dela também como estresse abiótico nós temos também as altas temperaturas que afetam a gente sabe que estão acontecendo várias mudanças climáticas isso é muito preocupante e essas altas temperaturas como a gente vem vendo elas afetam diferentes etapas do desenvolvimento de uma planta e principalmente a germinação isso é muito preocupante e também a toxicidade que também limita a produção agrícola gerando o desenvolvimento regular dessas plantas então são fatores capazes de afetar o desenvolvimento de cultivos agrícolas de grande importância para a nossa sociedade e que requerem manejos e diante disso na minha apresentação hoje eu vou focar mais em fatores bióticos no caso e vou falar especificamente sobre fungos e bactérias que causam doenças de plantas e alternativas métodos digamos assim sustentáveis para manejar esses patógenos então assim quando a gente fala de métodos de manejo a gente tem diversos métodos como vão ser discutidos aqui hoje na mesa temos os métodos genéticos que o Rafael já citou alguns anteriormente como por exemplo manejo para tornar plantas resistentes ou tolerantes a fitopatógenos temos manejos culturais como rotação de cultura manejos físicos como por exemplo solarização diárias temos manejo químico também que é muito utilizado só que precisa ser utilizado da forma correta não ser utilizado em excesso porque isso vai gerar resistência desses fitopatógenos e isso vai requerer cada vez mais um uso contínuo e grande desses produtos e isso não é o ideal o ideal é que seja utilizado de forma segura e nós também temos o manejo biológico que é uma área que vem crescendo e é uma área que tem se mostrado muito promissora no setor agrícola e eu queria reforçar também que nenhum método é melhor ou pior que outro eles têm essas vantagens e suas desvantagens e o ideal é que para esses fitopatógenos seja feito um manejo integrado de doenças de plantas utilizando métodos que venham contribuir para uma agricultura mais sustentável assim e diante e diante a gente vê que o setor agrícola ele vem passando por diferentes transformações e isso é muito dinâmico dentro do setor então é requerido o desenvolvimento de estratégias para que os cultivos agrícolas sejam mais sustentáveis tanto na esfera ambiental quanto na esfera social e econômica então assim diante disso eu queria trazer um pouco dos trabalhos que eu desenvolvi na minha época de mestrado e agora na minha época de doutorado que eles visam contribuir nesse sentido eu trabalhei com algumas doenças de plantas outras eu acompanhei alunos que eram às vezes do mesmo laboratório que eu e faziam pesquisas na mesma área então a gente compartilhou muita experiência e eu acredito fortemente que o desenvolvimento dessas pesquisas dessas pesquisas tem muito a contribuir para a agricultura de uma forma mais sustentável então gente a minha ideia é mostrar mesmo o que eu fiz e como os resultados que eu tive que eu venho tendo e para onde está caminhando essas pesquisas na área de produção de proteção de plantas de uma maneira mais ambientalmente sustentável então eu vou começar falando sobre um pouco sobre a questão dos meus trabalhos com óleos essenciais eles foram desenvolvidos no laboratório de fitoquímica Atalhas do IFES de Alec onde o professor Luciano é coordenador então vou falar assim brevemente sobre procedimentos e resultados que eu tive como isso pode ajudar os agricultores lá na frente a primeira coisa é identificar o alvo do que se quer trabalhar e também identificar metabólicos secundários com atividade biológica de interesse então isso é feito através de prospecção de busca por plantas que tenham esses metabólicos secundários os óleos essenciais são metabólicos secundários de plantas e esses metabólicos esses óleos essenciais eles podem ser obtidos tanto através de produtos comerciais quanto através de plantas plantas que podem ser prospectadas é claro que deve ter toda uma regulamentação para isso mas existem muitas plantas que na nossa flora brasileira que ainda não foram não tiveram seu potencial descoberto então a gente tem muito a buscar ainda para trazer esses metabólicos esses produtos químicos naturais para a agricultura então vou falar um pouco aqui sobre o que eu encontrei no meu mestrado essa planta aqui é uma planta conhecida como falso de aborandi é uma planta que possui excelentes metabólicos secundários excelentes moléculas químicas naturais e eu trabalhei com ela no meu mestrado para combater doença de pós-colheita em banana a antreacnose então foi feito todo um processo de coleta de identificação da planta e eu coletei a planta o alvo específico da minha pesquisa foi óleo essencial de raiz dela que é algo que ainda é pouco estudado e que tem muito potencial para a agricultura pelas moléculas químicas naturais que tem essas raízes foram fragmentadas em pedaços menores foram moídas e tiveram óleo essencial extraído através aqui no caso em escala laboratorial por enquanto e tiveram óleo essencial extraído utilizando aparelho clevende depois esse óleo essencial passou para um processo de centrifugação e a gente obtém óleo essencial puro digamos assim sem precisar de nenhum tratamento químico aí depois esse óleo essencial passa por vários processos de análise análises fisico-químicas e a gente precisa conhecer qual a composição desse óleo essencial para associar quais ou qual composto está associado a utilidade biológica então a gente faz uma análise cromatográfica para analisar esse composto então esses picos aqui isso aqui é um cromatograma que é gerado a partir do cromatógrafo gasoso são dois equipamentos e geram picos correspondentes aos compostos aí depois é feita uma análise para a identificação dos compostos químicos e atividade biológica no nosso laboratório a gente veio trabalhando com diversos fitopatógenos de grande de importância agrícola assim então um deles foi até o que eu comecei a ver na minha graduação muito por alta que eu tive a oportunidade mais de desenvolver quando eu cheguei no IFES foi a fusariose do abacaxi causada pelo fusário gutiforme é um fundo que afeta a produtividade da cultura e no caso a Indy foi a aluna de iniciação científica que trabalhou no projeto dela de TCC testando um óleo essencial contra esse fundo óleo essencial no caso de Estronel e ela teve bons resultados ainda preliminares em fase de laboratório mas é muito importante começar para que novas possibilidades novas alternativas sejam rastreadas e desenvolvidas era um trabalho de bancada mas tudo começa daí um trabalho de bancada que prospecta novas possibilidades para que a gente tenha uma agricultura mais sustentável aí também temos a Cássia que é aluna de mestrado também do laboratório ela vem trabalhando nessa mesma linha só que ela trabalha com pós-colheita de mamão contra a equinose é aluna de mestrado e ela vem testando também óleos essenciais com potencial que maneja dessa doença tanto em condições de laboratório quanto em frutos e ela vem trabalhando no sentido de testar óleos cítricos e vem tendo bons resultados também então aqui a gente vê a murcha de fusário ela está sendo estudada pelo Otávio no projeto de dissertação dele o Otávio chegou recente no laboratório e está tendo bons resultados também com a inibição desse fitopatógeno fusário e oxíspro utilizando óleos essenciais provenientes da região dele que ele é do se não me engano ele é do nordeste então por lá ele prospectou uma planta que ele vem utilizando e ele vem tendo bons resultados então isso mostra que existe uma diversidade muito grande de fitopatógenos e que o nosso país tem uma flora muito rica e essa flora pode ser usada para prospectar moléculas químicas naturais que podem através de pesquisa científica que é o que a gente faz acredito que através da pesquisa científica a gente pode mudar uma realidade ou contribuir para isso a gente vê que o nosso Brasil tem uma diversidade muito grande e isso precisa ser mais estudado e é isso que a gente vem fazendo no nosso laboratório aí aqui a gente chega na parte do meu mestrado deixa eu beber uma água aqui só um minuto esse aqui gente foi o meu projeto de mestrado eu trabalhei com pós-colheito de banana é um projeto que eu me orgulho muito de ter feito parte porque eu dei mesmo meu sangue por ele foi algo muito que trouxe resultados fantásticos a gente vai ver mais para frente coloquei a imagem do Dalila aqui porque ela também fazia parte do nosso laboratório como co-orientado e ela trabalhou a gente trabalhou em pesquisas similares ela trabalhou com outro tipo de óleo e eu trabalhei com óleo essencial proveniente da planta que eu mostrei no início da apresentação então a antepicinose da banana ela é uma doença de pós-colheito mais representativa para a cultura da banana pode causar até 40% de perda na produção agrícola é causada pelo fungo coletótico mousse como a gente pode ver aqui na imagem e ela causa essas lesões deprimidas assim na casca da banana com esses acervos meio alaranjados a gente pode ver aqui várias lesões só que ela não afeta não chega a afetar a polpa do fruto só que quando você vê o fruto assim no supermercado a maioria das pessoas não compra então esse fruto ele perde mercado assim digamos assim então a ideia do meu projeto foi utilizar óleo essencial em emulsão vou falar mais pra frente disso também pra conseguir prolongar o tempo de prateleira dessas bananas sem utilizar um produto químico natural um produto menos digamos assim menos agressivo e mais acessível então continuando utilizando óleos essenciais a primeira coisa que as pessoas falam é que às vezes o óleo essencial ele é muito volátil então precisa de muitas aplicações ou então não é viável trabalhar com isso porque o rendimento é baixo então o que a gente propôs na minha pesquisa trabalhar com emulsão de óleo essencial emulsão é uma forma de tornar esse produto químico natural mais estável e fazer com que ele seja utilizado em menor concentração e tenha uma atividade essencial uma atividade boa uma atividade biológica boa então a emulsão é uma forma de estabilizar esse produto e fazer com que ele seja utilizado em uma concentração menor e isso favoreceu muito o meu trabalho para que eu pudesse testar isso depois em depois em condições de frutos mesmo eu testei em frutos como a gente vai ver mais à frente e eu acho que é um bom é um caminho que está em ascensão assim para a gente utilizar óleos essenciais do setor agrícola primeiro pela estabilização e segundo pela viabilização desses produtos naturais então eu comecei a realizar meus testes esse aqui foi um teste preliminar que eu fiz aqui a gente tem o controle negativo o controle sem óleo essencial o controle positivo com o fungicida recomendado para a cultura e aqui o tratamento com uma das maiores concentrações de óleo que eu utilizei quando eu vi essa imagem eu falei gente está acontecendo alguma coisa com o fungo e eu queria saber da forma mais da melhor forma que eu consegui o que estava acontecendo eu queria entender onde que o óleo essencial estava limitando o crescimento do fungo e como estava acontecendo então o primeiro ensaio que eu fiz foi com inibição do crescimento no celial foi um ensaio laboratorial mas aqui eu consegui ver que meu óleo essencial tinha muito potencial para inibir esse patógeno ainda que de forma inicial em comparação por exemplo com o controle positivo que era o fungicida e com o controle negativo que é sem tratamento nenhum a gente vê que existe uma grande diferença do controle positivo com o fungicida para o meu óleo essencial e esse fungicida ele estava muito mais é claro que não dá para comparar mas é uma concentração muito maior então isso mostra que isso me mostrou na época que o meu óleo essencial tinha muito potencial para combater essa doença e aí eu continuei eu quis ver se o meu óleo essencial era capaz de inibir a produção de colídeos que é o primeiro estágio do desenvolvimento do fungo aí aqui a gente pode ver que no controle negativo os colídeos estão em grande quantidade e em uma das minhas concentrações de óleo essencial ele já quase não aparece então através de resultados também in vitro eu consegui definir que o óleo essencial ele era capaz de interromper esse estágio de desenvolvimento também testei se mesmo que esses conídeos germinassem mesmo que esses conídeos fossem produzidos quer dizer se eles teriam capacidade de germinar que é basicamente emitir um tubo germinativo aqui por exemplo a gente tem os conídeos e eu queria saber se eles eram capazes de emitir esse tubo germinativo ou se meu óleo essencial conseguiria interromper esse ciclo e para a minha felicidade meu óleo essencial também conseguiu interromper mais essa etapa de desenvolvimento do fungo o que continuava me mostrando que eu estava no caminho certo e que eu ia conseguir bons resultados aí eu queria saber se o meu óleo essencial se ele era fungicida ou seja se ele tinha capacidade de matar o fungo por exemplo quando o fungo tivesse contato com ele se o fungo poderia voltar a crescer ou não então eu queria saber se ele era fungicida se ele mataria ou se ele era só fungitóxico se ele apenas conseguiria retardar ou inibir o desenvolvimento do meu patógeno e eu vi que se eu expusesse o meu fungo mesmo as maiores concentrações que eu utilizei de óleo essencial e depois oferecesse esse fungo esse mesmo fungo tratado com óleo essencial se depois eu oferecesse um novo meio para ele o meio sadia ele teria capacidade de voltar a se desenvolver então ele teve capacidade de se desenvolver e então eu descobri que o potencial era fungitóxico o meu óleo essencial tinha capacidade de retardar ou inibir parcialmente o desenvolvimento desse fungo o que também é um bom resultado aí aqui eu trago os meus ensaios em bananas eu testei diferentes concentrações concentrações crescentes em experimentos em frutos de banana e a gente pode ver que com o aumento das concentrações de óleo essencial chegando aqui na minha maior concentração durante oito dias de avaliação dos bananas em experimento eu vi que o óleo essencial ele foi muito efetivo nessas concentrações maiores de quatro e cinco microlitros o que assim ainda são concentrações muito baixas que não não deixaram resíduo de cheiro de óleo essencial essas coisas e eles foram capazes de inibir o desenvolvimento da antracnose da banana nesse período do experimento quando a gente compara isso com controle negativo é algo muito é um resultado assim que eu particularmente fiquei bem feliz de obter porque a gente vê que o controle positivo está praticamente tomado de antracnose e o controle positivo com fungicida ele também apresentou bastante desenvolvimento da doença então isso me mostrou esses resultados eles me mostraram que esse óleo essencial tinha muito potencial para ser utilizado no setor agrícola principalmente em pós-colheito de bananas e isso é muito importante porque são frutos que a gente tem contato em natura então eu penso que quanto mais reduzir a quantidade de químicos que são usados nesse caminho de produção melhor então esse óleo essencial trouxe excelentes resultados e em breve vão ser divulgados em forma de produtos técnicos de cartilha que eu espero que cheguem até os produtores e também em forma de publicação científica e por fim em forma de um produto vamos ver como é que vai caminhar aí aproveito também para fechar essa parte de óleo essencial falando de um artigo que a minha amiga de mestrado da Lila publicou na revista Food Research ela trouxe uma revisão muito boa sobre perspectivas do uso de óleos essenciais contra coletóticos na espécie de coletótico que causam essas doenças de pós-colheita em plantas então fica aí para quem se interessou pelo assunto a dica de leitura um artigo muito bom aí pensando em viabilizar ainda mais esse produtor a gente também testou extratos dessa planta que eu utilizei extrato de folha porque pode ser muito mais fácil para o produtor utilizar um extrato de folha do que às vezes ter acesso ao óleo essencial então a gente viu também que esse extrato depois de extrato aquoso mesmo água fervida e depois filtrado e utilizado é claro que para fins de caracterização foram feitos outros processos para saber quais classes químicas esse extrato tinha então eu vi que em baixas concentrações também esse extrato foi capaz de inibir o desenvolvimento da antrequinose da banana a diferença é que esse ensaio foi feito somente até a parte laboratorial por causa de tempo mas ele ainda vai seguir com outras análises mas de início nós também já tivemos bons resultados com essa planta muito permissura aí aqui eu começo a falar um pouco vou falar bem breve sobre o controle biológico é uma área que eu venho eu venho estudando no meu doutorado é uma área bem forte no laboratório onde eu estou inserida que é o laboratório coordenado pelo professor André na UFIS lá a minha pesquisa é com o vírus que infectam bactérias e o potencial disso para ser usado no setor agrícola a gente tem doenças bacterianas por exemplo doenças como raustônia causadas pela raustônia solanacear que causam por exemplo murcha em tomateiro e afetam diversas espécies de plantas e existem esses bacteriófagos que estão presentes no ambiente e que eles são capazes de ter interações específicas com esses hospedeiros bacterianos e conseguir inativá-los então esses bacteriófagos são vírus que tem capacidade de utilizar o mecanismo bacteriano para suprir suas necessidades então eles conseguem infectar uma célula bacteriana como a gente está vendo aqui e se replicar nessas bactérias isso pode acontecer de duas formas através do ciclo lítico que o fago infecta a bactéria inserindo seu material genético material genético integrado e a maquinaria celular da bactéria ela passa a ser uma maquinaria de fábrica de novos fagos esses fagos líticos com capacidade de lise eles rompem a célula bacteriana e são capazes de infectar novas células e vão fazendo isso durante seu ciclo de vida e tem os fagos lisogênicos que eles não têm essa capacidade de romper a célula bacteriana como a gente vê aqui eles apenas conseguem infectar e integrar o material genético deles no genoma bacteriano e a bactéria continua o ciclo de vida dela normal então assim para controle biológico no setor agrícola os fagos que nos interessam são esses fagos líticos com capacidade de lise então diante disso eu vou mostrar um pouco do que eu tenho feito e do que também tem sido feito no meu novo no meu novo laboratório destinado à produção agrícola é só um minuto a primeira coisa que a gente faz é assim é bem similar ao trabalho com óleos essenciais a gente tem que sair procurando novos fagos em potencial esses fagos eles podem estar em áreas com incidência da doença com registro da doença que ele afeta que a gente está procurando por exemplo se eu estou procurando um fago para uma doença bacteriana do café por exemplo eu vou em áreas de café pode ser independente da espécie do café eu procuro esses fagos em áreas que já tiveram ocorrência e em áreas que ainda não tiveram ocorrência eles podem estar presentes nas duas áreas podem estar presentes também em águas relacionadas à produção em viveiros viveiros costumam ter bastante então assim eu realizei a prospecção desses fagos em diversas áreas inclusive aqui pelo IFES também quando a gente passa pelo IFES a gente sempre dá um jeitinho de voltar de rever bem gostoso aí eu prospecitei na época eu ia trabalhar com fagos que infectavam uma bactéria que causa a mancha aureolada do cafeiro uma doença foliar mas houveram algumas mudanças mas só mesmo para mostrar como é feita a prospecção então basicamente a gente coleta amostras de solo de água da planta mesmo em áreas que tiveram ou não a incidência da doença depois essas amostras são digamos assim purificadas em laboratório por exemplo o solo ele é homogenizado ele é centrifugado e posteriormente ele é passado por um filtro esse líquido resultante da centrifugação é passado por um filtro de membrana muito pequeno onde só passam partículas virais e algumas coisas digamos assim do tamanho dos vírus então a ideia é que no final a gente tenha esses fagos entre aspas purificados assim pelo menos de início o material vegetal quando a gente suspeita que pode ter fago no material vegetal a gente macera as folhas faz a centrifugação faz todo o processo e também faz a filtragem desses potenciais fagos com esse filtro de seringa e a água quando a gente coleta ela só é passada por esse filtro mesmo não tem nenhum procedimento anterior então é feita a purificação dessas amostras e em seguida a gente faz um teste preliminar chamado spot test que é um teste para verificar se existem fagos capazes de infectar a bactéria que a gente está querendo encontrar um fago para ela naquela amostra que a gente trouxe então aqui a gente tem uma placa de petre e nessa camada superior aqui a gente tem meio de cultura contendo a bactéria de interesse por exemplo se eu quero um fago para Raustone Solanacearo que é um fago que causa murcha bacteriana em tomateio e afeta outras culturas também nessa camada eu vou colocar Raustone Solanacearo e posteriormente a isso para avaliar se forem formadas placas de lise se forem formadas essas regiões transparentes quer dizer que ali existe naquela amostra que foi coletada do campo e processada existe presença de bacteriófago aí depois esse fago ele é isolado ele é propagado ele é concentrado e ele tem capacidade de ser testado primeiro em casa de vegetação contra a doença bacteriana em questão e posteriormente em condições de campo então no mestrado no doutorado o meu projeto ele se encontra nesse estágio inicial ainda mas a gente ainda vai ter bons avanços aí aqui é só uma foto para mostrar não dá para ver direito mas aqui tem uma placa de lise transparente está vendo aí a gente separa por quadrões e vai procurando coletando procurando e é isso aí e uma outra vertente que eu acho fantástica no meu laboratório que eu estou agora é a prospecção de micro-organismos antagonistas para para manejo de doenças agrícolas também combina muito com essa área que eu já venho trabalhando desde o mestrado e basicamente a gente define tem as doenças alvos que são trabalhadas no laboratório hoje eu vou mostrar a doença do mofo branco que ataca a soja e também a doença da fusariose que ataca a pimenta do reino são doenças que a gente não tem um controle efetivo ainda então é necessário o desenvolvimento de novos mecanismos e da integração com aqueles que já existem então o nosso grupo ele aposta muito nessa questão de encontrar novos mecanismos para manejar essas doenças isso combina muito com o que eu já vim fazendo desde bastante tempo atrás então a gente identifica as plantas que a gente tem interesse por exemplo plantas da família piperácea foram coletadas aqui em Alegre e também lá em São Mateus e outras plantas também como por exemplo plantas invasoras a gente coleta plantas que a gente acredita que tenham micro-organismos potenciais para serem antagonistas contra esses fatores que causam doenças em plantas sabe então como é que é feito essas plantas são coletadas pode ser raiz pode ser qualquer parte da planta e são definidos se vai ser trabalhado com micro-organismo epifítico que fica presente na parte superior da planta ou micro-organismos endofíticos que ficam presentes no interior da planta que fazem associações benéficas para essas plantas então esses micro-organismos eles são são isolados através dessa técnica que eu vou explicar o material vegetal ele chega no laboratório ele passa por todo um processo de desinfestação com autoclorito lavagem e esse material vegetal ele é fragmentado e ele passa por um banho ultrassônico e essas partículas ficam vibrando assim sabe aí elas se descolam tipo elas se destacam aí depois esse líquido ele passa por diluições e essas diluições são plaqueadas e isso gera diferentes micro-organismos né e foi justamente essa a ideia a ideia foi prospectar essas esses micro-organismos plaqueados né que apresentavam diferentes morfologias né como a gente pode ver aqui existe uma diversidade muito grande em uma única placa em uma única amostra né de um único ambiente então o pessoal da iniciação científica do laboratório eles cada acho que cada aluno prospectou acho que coisa de 110 amostras de planta de planta não desculpa de micro-organismo e no final isso ainda tem que ser testado né então tem que definir concentração essas coisas assim então é um trabalho bem bem árduo mesmo tem que ter disposição mas o pessoal lá tá tá firme tá gostando então assim a ideia era separar né esses micro-organismos com morfologia diferente depois testar aí aqui no trabalho do Jade que é um aluno da agronomia a ideia né foi fazer essa prospecção e testar atividade biológica dessas bactérias ele trabalhou no caso com bactérias né epifíticas que tem potencial pra combater o morfo branco da soja causada pela esclerotinha esclerotiora é uma das doenças assim que mais que mais tem hospedeiros né uma doença fúngica e ela ataca severamente as soja né limitando a produção então aqui eu só coloquei duas imagens uma que é o controle sem do fungo né sem sem o a bactéria né e aqui já é a gente tem a tipo tem o fungo aqui no meio e tem a a bactéria tendo a ação antagonista em volta né então a gente vê que depois de de fazer essa prospecção né feito o teste e ele encontrou atividade aí agora ele tá na fase de ajustar concentrações e passar pra teste em caso de vegetação então ele também tá conseguindo bons resultados a gente tem também o trabalho da Graciele a Graciele tá trabalhando né com a fusariose da pimenta do reino ela é uma aluna de graduação do nosso laboratório também e a doença dela causa fusariose né em pimenta do reino e essa fusariose é capaz de de obstruir esses vasos condutores da pimenta do reino e consequentemente né como sintomas reflexos a gente tem é murcha foliar amarelocemento a gente tem um prejuízo pra pra produção de pimenta do reino então eu coloquei aqui só um exemplo né de que ela também trabalhou com esses com esses bactérios no caso também epifíticas só que com espécies de piperáceas então ela fez a prospecção em piperáceas e ela testou né a bactéria uma determinada bactéria contra esse fundo causador da fusariose em pimenta do reino ela também tá nessa fase inicial de de definição de concentração e até o final do TCC dela ela vai fazer testes em caso de vegetação pra ver né o resultado disso e essas bactérias também depois de serem criadas né essas que tiverem melhor potencial biológico elas vão ser identificadas né assim molecularmente vão ter esse material genético extraído vão ser sequenciadas e identificadas aí ainda tem todo esse caminho pra trilhar pela frente mas os trabalhos que eu venho né participando nessa vertente de trazer novas alternativas necessárias necessárias e mais sustentáveis pra pra agricultura principalmente pra essa área de doença de plantas fúngicas e bacterianas tem me dado muita alegria de trabalhar com a área eu encerro a minha apresentação por aqui eu queria agradecer a oportunidade e eu só queria falar que assim essa questão ela parte de uma necessidade igual as doenças dos meninos que eu citei da IC são doenças que necessitam de novas formas de manejo então a ideia é ao invés de assim na verdade é inovar né é pesquisar em lugares assim que podem ter micro-organismos que podem ter metabólicos que vão trazer inovações pro setor agrícola então é feita um rastreamento desses sejam compostos químicos naturais sejam micro-organismos né vírus bactérias que tem potencial e depois são feitos esses ensaios modelos né a nível de laboratório a nível a nível de frutos né a nível de casa de vegetação e posteriormente em campo é e assim a ideia é fortalecer essas tecnologias essas linhas de pesquisa que visam a trazer inovações pro setor agrícola principalmente pra proteção sustentável de plantas e disponibilizar ao final isso pro produtor é claro que esses trabalhos são trabalhos ainda né em início como eu mostrei mas é através deles que a inovação chega ao setor agrícola então é muito importante dar continuidade né esses trabalhos e ser perseverante que a gente vai encontrar muita coisa boa pro setor então eu agradeço né o espaço de falar um pouquinho sobre o que eu gosto deixei aqui uma foto de um dos campos mais bonitos do Brasil que é o IFES de Alegre de onde eu vim e é isso e tô à disposição aí pra pra gente conversar daqui a pouco Obrigada Vanessa linda apresentação parabéns pela apresentação Obrigada Madel fico feliz de poder participar e muito conteúdo né é e engraçado né muito a ver com o que o Rafael disse né vai ser bom pra fazer o debate depois né sim muito a ver eu vou passar aqui Vinícius vamos lá acho que eu vou fazer a sua apresentação Vinícius Rodrigues Ferreira é técnico aqui fez de fez agropecuária foi meu aluno também lá no ensino médio é fez bacharel né em agronomia fez né o nosso mestrado aqui em agroecologia formou a povo e trabalhou né com o ênfase aí no aproveitamento né de resíduos na agricultura trabalhando com o professor Sávio né é e é hoje né ele é exerce a função lá de coordenador nas áreas extremitais aí do CCA URCS né atuando na articulação técnicas instalações unidades demonstrativas né dias de campo Vinícius seja bem-vindo muito obrigada por aceitar o convite e boa sorte aí na hora que você quiser você pode projetar sua apresentação tá bom obrigado Madela vamos lá só me confia se tá aparecendo aí normal tá sim tá ótimo desculpa aí que eu esqueci da câmera sem ligar que é isso então boa tarde a todos queria que novamente agradecer o convite pra tá aqui nesse simpósio falando um pouquinho passando um pouquinho de experiência pra ver seu convite feito a Madela e dizer que é uma honra tá aqui é a Madela já me apresentou eu sou ex-aluno da casa sou ex-aluno de mestrado e hoje eu venho aqui pra apresentar um pouco sobre um um tema que é a minha linha de pesquisa foi minha linha de pesquisa e continua sendo minha linha de pesquisa também lá no 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 campo da da pesquisa que é o aproveitamento de resíduos com foco na redução de custo e compromisso com o meio ambiente eu queria só assim fazer um gancho aquilo que o Rafael falou um pouco mais cedo que é a questão do pacote tecnológico que é vendido hoje em dia no caso que ele citou do milho você compra as sementes do milho e junto já vem qual adubo você tem que usar mas principalmente qual herbicida você tem que usar e trazemos pros dias atuais o que que eu tenho observado que o mercado hoje principalmente aqui na região sul do Espírito Santo a falta de insumos para material de irrigação mas principalmente a falta de adubo e falta também do próprio herbicida mas aí eu chamo mais para o viés um pouco mais da falta de adubo então o que vem a calhar nesse momento é a questão do aproveitamento de resíduos com foco mais para redução de custos e compromisso com o meio ambiente mas por que isso essa questão de redução de custos sabe-se que muita agricultura grandes agriculturas aí são muito reféns de insumos sintéticos insumos químicos que vem das indústrias o aproveitamento de resíduos vem justamente para tentar reduzir um pouco essa necessidade desse consumo desse insumo sintético que ao aproveitar o resíduo você está além de digamos em outras palavras está aproveitando um material de baixo custo mas você também está evitando ao mesmo tempo de lançá-lo ao meio ambiente de qualquer maneira então o meu tema hoje é o aproveitamento de resíduos com viés um pouco mais para redução de custos e mais com compromisso com o meio ambiente eu vou abordar ao longo da minha apresentação aqui um algo mais abrangente talvez um pouco superficial e ao final da minha apresentação eu já passo um pouco mais do que eu trabalhei no meu projeto de pesquisa na minha dissertação bom só para a gente ter noção quando eu falo a questão de manejo de resíduos o que que é qual a importância nós temos aí a nomenclatura de resíduos sólidos urbanos e aí eu chamo atenção do do que que é do que que vem sendo gerado de resíduos hoje na questão de resíduos sólidos urbanos resíduos sólidos urbanos eu considero como os resíduos residenciais comerciais industriais os de serviço de saúde construção civil e limpeza pública eu quero que vocês prestem atenção no seguinte no seguinte número de 2010 até 2019 houve um aumento de 15% do aumento da produção de resíduos do mundo só para a gente ter uma noção que esse aumento fez com que a população em geral ela gerasse pelo menos para cada cada habitante ele gera pelo menos um quilo de lixo por dia então a partir só tomando esse conhecimento aí a atenção que a gente tem que dar para tentar ou não produzir ou se produzir criar um meio para se descartar adequadamente esse lixo nesse caso aqui eu acho que é uma necratura um pouco mais adequada é utilizar a necratura de resíduos no digamos assim num pensamento mais de manejo de resíduos antes da gente focar um pouco mais na questão da pesquisa o manejo de resíduos ele ele tem algumas premissas algumas diretrizes e alguns pensamentos alguns também que chamam um pouco para uma reflexão que o que que é essas premissas a primeira coisa é não gerar não gerar o resíduo de que forma não fazer isso tentar de repente entregar máquinas com maior nível tecnológico tentar capacitar mais o pessoal da linha de produção e eu falo isso de uma forma geral seja para a indústria automobilística seja na agricultura seja no artesanato enfim então de repente tentar buscar um pouco mais de tecnologias para se não criar o resíduo uma vez criado a gente tem que tentar dar um jeito de minimizar essa geração o que que é minimizar essa geração de repente mudar a matéria-prima para se utilizar uma matéria-prima que gere um pouco menos de resíduo e mesmo que não consiga não gerá-lo se gerá-lo for em baixa quantidade a gente precisa dar um jeito de criar um meio de fazer um reaproveitamento o que eu trago aqui hoje é um reaproveitamento para a área de agricultura então o reaproveitamento na área de agricultura também é um meio de dispor claro que com critérios para tentar minimizar o impacto ambiental aí eu trago só uma terminologia do que é tratar um resíduo o tratamento ou aproveitamento de resíduos aí que é um meio para fazer a disposição final de forma um pouco mais adequada tratar biologicamente fisicamente quimicamente e tem diversos outros tipos de tratamento o básico do tratamento que pelo menos na minha linha de pesquisa é mais um tratamento talvez físico e um tratamento mais voltado ao biológico a gente não talvez não tenha um tratamento químico utilizando produtos químicos para despoluir ou diminuir a toxicidade do resíduo a gente tenta tentar do jeito que ele é fazer um tratamento biológico que é o processo biológico na sua transformação para diminuir a toxicidade por exemplo bom e aí a gente tem algumas normativas algumas leis que tratam desse manejo de resíduos no geral que eu acho importante cabe aqui ser colocado isso porque nem tudo que é resíduo a gente deve ter o pensamento que a agricultura tem que aproveitar ou talvez que a agricultura tenha um papel responsável em aproveitar todo tipo de resíduo a NBR 1004 ela classifica os resíduos sólidos contra o seu potencial de risco o meio ambiente e a saúde de nossos seres humanos aí eu chamo a atenção dos resíduos que talvez eles tenham uma aptidão para ser aproveitado da agricultura que eles estão na classe de resíduos classe 2A que são inérgues são aqueles resíduos que tem propriedade de biodegradabilidade combustibilidade e solubilidade em água e mais do que isso os resíduos que podem ser aproveitados na agricultura eles não podem ser inflamáveis corrosivos toxos patogênicos e nem possuírem tendência a sofrer alguma reação química então como havia dito é muito importante a gente fazer bastante reflexão para não querer que a agricultura consiga absorver todos os resíduos principalmente na questão de pequenos agricultores existem alguns resíduos que são de origem orgânica e o que eu trago aqui na minha linha de pesquisa são basicamente o resíduo de origem orgânica de origem vegetal e animal e trago também alguns exemplos da classe 2A que a normativa traz são basicamente o que são esses resíduos são restos orgânicos da indústria alimentícia e restos de madeira aí eu trago a questão do casca de fruta o próprio o resto o resto do almoço o resto da janta materiais da indústria textil lodo advindo de filtros como a torta de filtro e a lama proveniente do sistema de tratamento de água não vou falar nesse momento mas no final vou falar que a minha dissertação trabalhou com um tipo de lama desse que é de um sistema de tratamento trato também considerando importante a lei 2305 de 2 de agosto de 2010 que é a lei que trata da política nacional de resíduos sólidos ela tem como um dos seus princípios dos seus objetivos que é a destinação de resíduos e que essa lei inclui a questão da reutilização a reciclagem a compostagem a recuperação e aproveitamento energético e aí eu quero fazer só um pontuar nesse momento a questão da da noventatura de reciclagem o que que é o o que que a nomenclatura em si de reciclagem nos traz é a nomenclatura que é um processo de transformação dos resíduos sólidos que envolve alteração de suas propriedades físicas fisico-químicas e biológicas com vistas à transformação em um insumo ou um novo produto ou seja é pegar um resíduo passar ele para um processo de transformação e poder transformar ele em um insumo principalmente para a agricultura então a nomenclatura reciclagem vem nos apresentar essa abordagem diante disso já focando mais um pouco no assunto eu acho eu achei interessante trazer essa essa imagem que ela traz um ciclo que aí eu considero também um um ciclo ideal até para nossas vidas então se a gente passar a partir do princípio aí desse prato aí de almoço desse prato de janta ou desse prato de lanche dele é obtido um resíduo então nesse por exemplo resto de cascas de fruta partindo daí esses esses restos eles podem passar por um processo talvez físico ou biológico e ser transformado em um ser transformado em por exemplo um substrato ou num adubo qualquer e esse adubo vai acontecer o que? Esse adubo ele vai ele pode ser usado provavelmente ele deva ter características muito interessantes pode ser usado como uma fonte de nutrientes justamente para que? que essas fontes de nutrientes vão voltar para o solo vão contribuir para o desenvolvimento das plantas vou colocar como exemplo aqui nesse caso a beterraba poderia ser cenoura ou alface essa alface vai chegar num ponto vai produzir ela vai voltar para onde? volta para o prato então aqui começa o ciclo de novo então seria um meio aqui de diminuir o acúmulo de resíduos no meio ambiente mas também fazendo um pensamento que desses restos talvez poderia com a produção de hortaliças diminuir o consumo de um um adubo de um adubo químico bom e aí eu acho importante também que mais do que falar a questão da teoria trazer um pouco de exemplos do que que nós temos de técnicas de meios para se tratar resíduos mas um pouco mais voltado para a questão da agricultura amplamente de conhecimento para muita gente a questão da compostagem o que é compostagem a compostagem ela faz uma decomposição biológica da matéria orgânica de restos de origem animal vegetal e isso a gente tem como produto um composto orgânico eu não vou aprofundar muito mas a compostagem ela requer as leiras de compostagem ela requer algumas técnicas existe um tamanho definido existe uma altura definida existe um acompanhamento de temperatura existe uma quantidade de água a ser fornecida para essa compostagem essa compostagem pode ser feita por inúmeros resíduos pode ser feita pela casca de café restos de da indústria de madeira e sempre observando que de forma bem grosseiramente falando que deva ter uma fonte de carbono e uma fonte de nitrogênio bom e o que que quais as vantagens de se pegar algum resíduo submetê-lo ao processo de compostagem para se ter um composto orgânico por si só só de aproveitar o resíduo para isso já está diminuindo a quantidade de lixo que é gerado pelas residências então nesse caso aqui eu estou me referindo a questão de lixo urbano que diminui que também consequentemente vai diminuir a quantidade de lixo que o caminhão do lixo vai pegar e que provavelmente vai ser depositado em algum aterro esse pensamento esse esse meio de se fazer esse aproveitamento de resíduos orgânicos traz para a gente um pensamento mais sustentável imagina uma pessoa que tem uma orca em casa ela pode perfeitamente fazer esse processo de compostagem em vez de os seus restos ali de frutas e casca de ovo pote de café que provavelmente iria para o lixo a compostagem pode permitir que se transforme em adubo justamente para adubar um canteiro de alface cebolinha são coisas que a gente tem são vistos no dia a dia de uma casa tratando a compostagem com algo um pouco mais amplo ela pode também ser utilizada o produto da compostagem no caso melhor dizendo como a proteção do solo contra agentes degradantes evitar que o solo seja exposto a chuva por exemplo o produto da compostagem o composto orgânico por exemplo ele melhora as condições ambientais e da saúde da população justamente que o acúmulo de lixo pode trazer a proliferação de insetos de mau cheiro de odores e como eu falei uma produção gratuita e natural de adulto para hortas e jardins só aí já dando um citando um pouco do exemplo nessa questão da compostagem de forma mais ilustrada nós observamos que eu trago restos de casca de frutos passa por um processo de compostagem você tem o composto orgânico e esse composto orgânico ele pode ser utilizado para fertilizar o solo fertilizando o solo ele provavelmente vai contribuir para o desenvolvimento da planta e contribuindo para o desenvolvimento da planta você pode como é o tema desse trabalho reduzir o consumo de fertilizantes químicos fertilizantes sintéticos e ao mesmo tempo dar uma destinação mais correta para esse resíduo e esse resíduo ele pode ser provavelmente fonte de diversos diversos nutrientes cálcio magnésio enxofre e nitrogênio outro método também que pode ser empregado talvez paralelamente a compostagem é a verbo compostagem que é a utilização também de minhocas segue o princípio da compostagem utilizando resíduos também mas que emprega o uso da minhoca justamente porque justamente porque a utilização de minhocas ela traz algum benefício as galerias que as minhocas abrem durante a leira de compostagem melhor dizendo elas ajudam na área a aeração e junto com as minhocas ela tem a produção de humus que em outras palavras pode enriquecer muito mais a compostagem então daí vem esse nome de verbo compostagem outro exemplo também que a gente tem aí que é a questão de tratamento de resíduos é a utilização dos biodigestores que pelo menos eu tenho observado muito em questão de suinocultura e na questão de bovino cultura principalmente bovino cultura de leite que é um tratamento que não tem a presença de ar e que dali e o que a gente tem de produto em si teria o gás e teria também um produto líquido que talvez não que é também empregado na fértil irrigação só tentando ilustrar como é que é basicamente como funciona um biodigestor eu acho que talvez não é o foco desse tema mas talvez é importante apresentar como funciona um biodigestor o resíduo chega dentro do biodigestor a parte sólida ela é depositada embaixo por peso existe uma parte um pouco mais líquida que aí já é um produto mais que pode ser utilizado na fértil irrigação e a partir daí tem uma produção de gás que esse gás pode ser utilizado para quê? Esse gás é para a produção de energia mas também para a produção de calor então existe registros controles e até encampamentos comerciais que fazem isso essa captação para transformar esse gás que sai vai ser utilizado como fonte de energia além disso e um pouco talvez um pouco mais rústico que os biodigestores existem as esterqueiras que é para depós de dergés de currais e apriscos existe um período se não me falha a memória que o dejeto tem que ficar pelo menos por 90 dias depositado para você poder utilizar o material líquido que é um dos subprodutos da esterqueira existem também aí eu já trago um pouco para a questão do tratamento de esgoto talvez de resíduos domiciliares que é os tanques de evapotranspiração ou fósforo com bananeiro esse método é um método é um método que pega capta o resíduo por exemplo da pia da cozinha ou até do resíduo do banheiro e ali acontece o processo biológico que algumas plantas elas têm a capacidade de retirar algum material tóxico desse esgoto e por exemplo o que vem sendo usado justamente bananeira e vem sendo utilizado também taioba além dessa questão da desintoxicação química existe um material ali provavelmente de argila que faz com que haja também uma descontagnação física que segure algum algum elemento de maior densidade esse elemento ele fica retido ali então a parte química as plantas normalmente fazem e a parte física é o material que se usa e após esse processo geralmente você tem uma não digamos um resíduo mas um produto de baixo poder poluidor e que de repente ele já pode ser descartado até no meio ambiente mas isso vale uma observação e um acompanhamento constante para saber o que tem de conteúdo como é que é composto aquele líquido que sai diante de todos esses tratamentos a gente passa a ter o material gasoso que é o que eu apresentei na questão do biodigestor que é para produção de energia que é o gás e temos também o material líquido que aí eu trago aqui como exemplo a questão da fértil irrigação que já é ao invés de simplesmente utilizar a água juntamente com a água você já pode fazer um aproveitamento do líquido que vem do biodigestor e da esterqueira para irrigar ou melhor dizendo fértil irrigar por exemplo capineiros áreas de plantio de milho e tem diversos outros também empregos por quê? porque esse líquido ele é rico em vários nutrientes então se de certa maneira já se tem que gastar criando uma instalação para captar o dejeto por que não tentar melhorar a técnica para se transformar ele em um insumo e no caso aqui um insumo que vai possivelmente diminuir o uso de fertilizantes que é um dos objetivos da fértil irrigação aí eu trago aqui fértil irrigação com resíduos que é diminuir a questão do consumo de adubo utilizando o método da fértil irrigação só um exemplo da questão do biogás você tem os resíduos da suína e da bovinocultura existe um tanque e nesse tanque como eu havia dito antes é depositado esse material que chega de forma de certa forma líquida e aí há um tratamento um tratamento sem a presença de oxigênio e dali se provém o material sólido material líquido que pode ser usado para fértil irrigação e o gás e temos também o material sólido aí esse material sólido que já é um pouco do meu ambiente de pesquisa e esse material sólido provavelmente pode ser tanto material sólido que a gente tem que vem do biodigestor da esterqueira mas também tem um material um pouco mais sólido que é aquele oriúm da compostagem e esse material sólido como é que ele pode ser aproveitado e o que que ele pode trazer de benefício e onde que ele pode ser empregado ele pode ser empregado como a gente observa na imagem aqui adubando provavelmente uma pastagem uma piquete uns piquetes para provocar o neocultura de leite ou ele pode ser aproveitado para a questão de um substrato alternativo justamente para evitar ou diminuir o consumo de substratos comerciais e falando sim em questão de aproveitamento em questão de melhor utilizar os resíduos eu achei importante elaborar essa tabela essa tabela eu elaborei em função de alguns manuais da Embrapa eu achei curioso só para a gente ter uma noção aqui do quanto que se substitui um substrato comercial por um ou um adubo comercial você utilizando resíduos após um tratamento então de forma bem superficial bem grosseira eu quis trazer isso aqui mas é mais para a gente ter uma noção do que que como é que funciona essa questão de substituir talvez ou diminuir o uso de substratos ou de festílios anticomerciais só para a gente ter uma noção aqui a questão do esterco bovino curtido que é o esterco de curral curtido algumas literaturas trazem que ele tem 15 gramas para cada quilo de esterco bovino curtido tem 15 gramas de nitrogênio se a gente fosse fazer equivaler a gente precisaria de 1,5 toneladas de esterco de curral para equivaler a um saco de ureia de 50 quilos então o mesmo teor de nitrogênio que tem um saco de ureia eu precisaria de pelo menos 1,5 toneladas de esterco bovino para equivaler a mesma quantidade é um valor um pouco alto mas se a gente pensar que a gente trabalha com insumo químico e que talvez a gente tenha muito maior disponibilidade o esterco de curral já a gente apresenta uma opção claro que eu estou abordando aqui de uma forma bem grosseira só para a gente ter uma noção se a gente pegar uma forma no geral nem para a maioria das culturas mas fazendo uma média sabe-se que a gente precisa de 70 kg de nitrogênio por hectare para a maioria das culturas então a gente precisaria para sofrer esses 70 kg por hectare a gente precisaria de 4,7 toneladas de esterco bovino curtido novamente isso aqui só foi para a gente dar um pouquinho mais de luz do que é se aplicar resíduos nesse caso que já é um resíduo esterco bovino curtido já é um resíduo que já passou por um processo de tratamento e ele já estaria na teoria e na prática já prontamente para ser utilizado na agricultura não sei se é um ponto negativo ou positivo ter apresentado essa tabela mas eu achei importante para a gente poder entender já a parte técnica de se utilizar resíduos na agricultura e aí já de forma geral e aqui já entrando já no no que eu trabalhei no meu mestrado de forma bem simples a minha pesquisa foi o seguinte eu misturei o lodo de curtume com a moinha de café para tentar fazer um substrato alternativo para a produção de mudas de hortaliças do gênero solano o lodo de curtume é um resíduo gerado da transformação da pele movina para se transformar em couro a moinha de café ou moinha de café como queiram chamar ela é um resíduo que cai do secador de café o café está secando e ele cai cai ali restos do cafeiro grãos mal formados e a gente observou que talvez a ideia era se juntar o lodo com a moinha de café talvez poderia produzir um substrato com um forte potencial para a produção de mudas de hortaliças e assim a gente o fez o que a gente observou e isso eu também já já trago de uma forma geral até pelo grupo de pesquisa que eu ainda continuo no IFES que é o uso de resíduos na agricultura o que esses trabalhos o maior dos trabalhos tem nos apresentado que esses resíduos que eu trabalhei mas tantos outros resíduos que a gente trabalha no nosso grupo eles têm apresentado resultados tão quanto bons com substratos comerciais mas às vezes os resíduos eles apresentam alguns resultados superiores ao uso por exemplo de substratos comerciais e principalmente quando se mistura um resíduo com outro no meu caso eu misturei um resíduo de origem animal que é o lodo de curtume que veio do couro do boi com a moinha de café que é um resíduo da cafeicultura e aí nessa ideia a gente observou diante de diversas avaliações que a qualidade da muda ela está sendo estava sendo muito superior de certa forma estava sendo superior ao uso do substrato comercial então a partir daí a gente observou que esses dois resíduos eles eram fonte alternativa de nutrientes a gente tentou usar as técnicas mais disponíveis que a gente tinha para se chegar nessa conclusão para se do ponto de vista agrícola dizer que esses resíduos eles eram eles eram teriam pelo menos o mesmo potencial que um substrato comercial e só para a gente ter noção a gente usou ferramentas desde mensurar as raízes desde mensurar comprimento da raiz diante da raiz quantidade de raiz uma série de pesquisas que a gente fez a gente utilizou também métodos indiretos para se medir o teor de clorofila se medir alguns teores de compostos secundários como flavonoides andoxianinas mas medir de forma relativa a gente não medir de forma absoluta que na verdade a gente queria só saber teria um meio de comparar os tratamentos que a gente usou com o substrato comercial e nós observamos que teve excelentes resultados e mais do que isso a gente não se limitou também a testar um substrato simplesmente para produzir a muda no meu caso eu trabalhei com giló com berinjela e tomate então a gente levou essas mudas a um ambiente com sorte de simulação dentro de uma caixa vegetação que a gente vê a produção de frutos a ideia é a ideia era e é ainda qual a influência dos substratos dessas diferentes proporções do lodo e da moinha na fase de produção de frutos será que alguma diferença que eu encontrei na fase de produção de mudas ela reflete lá na fase de produção de frutos que eu acredito que para o produtor o mais importante é a fase de produção de frutos para saber qual daquele tratamento pode ser que deu o maior número ou o maior peso de frutos ou qual daqueles tratamentos lá na fase de muda está fazendo com que a planta produza primeiro que seria mais interessante então a gente faz um apontamento inicial a gente fez um apontamento inicial de quais substratos se destacaram ali e aí entre esses substratos a gente observou eles a nível de campo se isso foi extrapolar para a produção de frutos aí eu digo que mesmo que a gente não tenha não tivemos um resultado do que aquilo que a gente esperou a gente observou que por exemplo o giló as melhores qualidades de muda refletiram nas melhores plantas ou seja nas plantas que mais produziram então diante disso a gente pôde talvez apontar que aquela proporção ela tinha a melhor combinação de nutrientes aí já trazendo um pouco já assim um pensamento mais agroecológico e já partindo para o fim dessa apresentação para a gente não se delongar muito utilizar os resíduos com técnicas de forma bem sensata é um meio de diminuir o consumo de insumos sintéticos e também é uma alternativa a falta de fertilizantes minha fala inicial eu apontei isso aquilo que eu tenho observado aqui no sul do estado a falta de fertilizantes por exemplo de ureia e dos próprios formulados a gente não tem encontrado então uma forma talvez de tentar minimizar essa falta seria a utilização de resíduos então durante a minha apresentação aqui eu fiz uma abordagem do que a gente pode usar para fazer esse tratamento de resíduos apresentei compostagem os biodigestores desde técnicas um pouco que requerem um pouco menos de técnica propriamente dito de ferramentas até um pouco mais sofisticado que eu estou me referindo à questão dos biodigestores e aí eu só gostaria assim de fazer uma última reflexão aqui que me vem à mente é a questão de sempre tomar cuidado de usar resíduos na agricultura mas com critérios que em determinados palestras que a gente ouve por aí os palestrantes chamam atenção para que nem tudo que é de lixo que é de resíduo ele pode ser utilizado na agricultura como apresentei nas normas lá e eu acho importante deixar essa última fala aqui e agradecer e agradecer novamente o convite de estar aqui tá bom Vinícius agora eu liguei a câmera viu Vinícius parabéns pela sua apresentação adorei a parte lá do biodigestor aquela parte que foi pra mim né os bichinhos lá muito bom e é assim é uma área que tem que crescer e tem que aproveitar porque o produtor ele joga né toda essa parte dos resíduos da pecuária fora e sendo que é super importante pra que eles possam estar utilizando na própria cultura na capoeira né pra conseguir tratar o próprio gado mas isso tá começando a se modificar né então é eu estou aqui né observando é a gente poderia tá ligando aí né você pode parar de apresentar Vinícius e aí a gente abre aqui estou vendo aqui né o que foi comentado e passando aqui não vejo nenhuma pergunta por enquanto mas só mesmo agradecimentos aí dizendo que foram excelentes apresentações Mateus Mateu Fosse é Guilherme também relata né que foi impactando demais essas tecnologias a Maria Amélia cita lá né ótimos trabalhos e assim eles vão citando né em relação a isso daí falando da importância das apresentações que foram feitas agora é enquanto alguém né de repente alguém se manifesta ali eles estão com pouca coragem eu queria que vocês começassem a falar um pouquinho aí uns cinco minutinhos para cada um dentro dos trabalhos que foram desenvolvidos que vocês participaram né dentro do mestrado de na agroecologia e na vivência de hoje né como egressos o que que vocês assim observaram em relação aos produtores é uma visão que está se mudando em relação à agroecologia é uma visão ainda que é muito primária apesar de ser uma ciência muito antiga é uma agroecologia né a gente pode pensar que é lá dos nossos antepassados mas que durante um certo período ela foi meio adormecida né e hoje a gente percebe quanto que ela é importante e nesse período de transição o que que vocês têm observado podemos começar aí pelo Rafael Madela podemos sim Madela vou ver se eu se eu entendi assim no contexto o que que eu percebo no meio que eu tô eu vejo que ainda tem um cenário de muita resistência às vezes ao termo agroecologia né mas eu já já consegui identificar mudança eu identifico dois pontos chaves quando o agricultor decide vamos dizer assim buscar conhecer sobre uma prática que ele ouviu falar uma prática ecológica o primeiro deles eu acho que aí o mais importante que é um atento pra gente é o bolso por exemplo o Vinícius apresentou agora um tema interessantíssimo que é o uso de resíduo se a gente for pensar em termos de adubação né vamos pegar os produtores de café nosso hoje ninguém tá aguentando comprar adubo então tá todo mundo buscando saber como é que faz a tal da compostagem tá todo mundo buscando saber o tal do adubo verde como é que funciona quem tem semente de adubo verde pra gente plantar né lá na minha horta como é que eu faço compostagem que resíduo que eu posso usar né ouvir falar que tal coisa é bom e as perguntas começam a chegar então o primeiro ponto eu acho o bolso o segundo ponto que eu vejo e aí é preocupante mas ele acontece não é tão desejável é a saúde a gente tem muito agricultor adoecendo por conta de excesso de né vou pegar no caso aí que eu e a Vanessa apresentamos no caso da defesa das plantas né eu mostrei que uma parte que a gente tá investindo na genética Vanessa já tá investindo no biológico que eu acho que tem um futuro brilhante pela frente também mas a gente tá vendo que o agricultor ele tá sofrendo e o agricultor já percebeu há muito tempo que faz mal aquilo que ele tá aplicando né então chega um momento que ele decide parar de aplicar mas ao mesmo tempo ele tá vendo uma faca de dois gumes porque ele não quer aplicar porque faz mal mas ao mesmo tempo se ele não aplicar a doença chega e aí como é que nós vamos fazer então também é um ponto interessante que a gente na agroecologia apontar somente que a diversidade do sistema vai defender e eu não preciso utilizar produto nenhum né alguns críticos vão dizer ah mas o orgânico é só uma substituição de produto mas eu acho que o caminho por enquanto é por aí até nós chegarmos no sistema nós precisamos achar produto alternativo não adianta eu querer criticar o cara que tá jogando herbicida se ele mudou pra um outro herbicida natural né se pra capinar um lote ele tá pagando 80, 100 reais o dia né ou se pra aplicar um hand-up eu não dou uma solução pra ele ele tá morrendo né aplicando de qualquer jeito então eu acho que são esses dois pontos primeiro o bolso depois a saúde o ponto que eu acho que às vezes a gente romantiza muito e eu particularmente eu acho mais difícil é por consciência de que vai ser bom pro meio ambiente eu acho que essa consciência todo mundo tem né que é bom pro meio ambiente agora a questão é a viabilidade infelizmente preservar hoje né na condição que nós tomamos ela não dá retorno nenhum financeiro tô dizendo né logicamente que eu não tô dizendo ecológico ecológico é o caminho que há mas financeiro não dá retorno infelizmente nós estamos num mundo capitalizado que exige isso eu preciso ter retorno né o fato de eu fazer hoje agroecologia lá em UNA no Espírito Santo que é onde eu moro vai me dar o que de vantagem né então será que eu vou ter um mercado que valorize isso eu acho que eu consigo ter mas eu preciso também e aí eu puxo a nossa orelha falo primeiramente a minha de conscientizar o povo o que que é agroecológico qual que é a vantagem pra ele chegar no mercado ele tá disposto a tirar um dinheiro a mais do bolso então mas eu vejo o seguinte nós estamos caminhando lentamente mas eu acho que já houve progresso né antigamente se você falasse em agroecologia eu particularmente fui ouvir de agroecologia no curso técnico que era uma disciplina dada na sexta-feira meia hora né hoje em dia onde você vai você escuta falar em agroecológico em orgânico né a gente já tem nos grandes centros mercado especializado em orgânico que não é um sonho de agroecológico mas eu acho que já é um passo importante então eu particularmente eu enxergo dessa forma e aí só complementando se pensarmos nesse tempo em que você tá falando que você começou ouvir de agroecologia vamos colocar em seis a oito anos em seis a oito anos quanto que não se cresceu quanto que não se fala em agroecologia pelo menos na nossa região e tem observado também em congressos tem observado também em trabalhos voltados para agroecologia e até mesmo a própria mídia já começou a colocar alguma coisa voltada para agroecologia um outro aspecto que você disse que também é bem relevante é o forço evidente mas quando o produtor é igual o bem-estar que eu trabalho quando o produtor ele começar a verificar que vai dar retorno e que isso não agora de imediato vai ter um retorno de rápido né mas que ao passar do tempo esse retorno vai ser gradativo e vai ser bem é suportável o que ele estava esperando ele vai começar e implantar isso daí porque consciência eu acho que todos já tem porque hoje quem está no meio rural não é mais aquelas pessoas que não tinha tanta cultura hoje não as pessoas tem cultura né nós temos nós temos produtores que são agrônomos que tem um nível educacional alto não são pessoas que eram por exemplo igual ao meu pai que era analfabeto então a gente percebe que ocorreu uma evolução principalmente dentro desses produtores em relação ao ensino à educação então eles já estão vendo esse diferencial que não estava acontecendo vocês estão me ouvindo? deu uma travada? não, perfeito né? tá sim tá, então o Rafael deu uma travada então eu percebo dessa forma então tanto na pecuária quanto o Vinícius alegou aí dos biodigestores é uma tecnologia muito cara cara mesmo né? de se implantar a própria escola que é o IPES teve dificuldade de se implantar um biodigestor custou a se implantar mas é muito importante para o produtor esses dejetos são de fundamental importância para que ele possa substituir o que ele deveria estar gastando aí com o adubo e tem bons resultados que isso já foi comprovado né? suas colocações sim acho que o professor sabe eu queria levantar uma mão sabe levantou a mão e não vi não sabe ah tá lá com a mãozinha levantada ei Vanessa ei pessoal tudo bem mais uma vez invadindo o espaço de vocês hein? mas eu juro que é para ajudar na discussão eu acho que o Rafael abordou a questão a questão de econômica ela é um dos pontos mais cruciais para se adotar uma tecnologia alternativa dizer assim se não for economicamente viável muito difícil mas ao mesmo tempo acho que a gente também tem avançado muito em tecnologias acessíveis que sejam alternativas inclusive com possibilidade de produção em escala isso que é importante nós como pesquisadores agora a gente avançou no sentido de produzir aquela pesquisa de solucionar um mistério só isso não é só isso a pesquisa ela tem que ser solucionada mas ela tem que ser solucionada para uma produção em escala senão não adianta não vai resolver o problema adianta você ah eu resolvi o problema do mistério da caixinha preta mas para você fazer a solução ali é um troço de outro planeta você tem que ir lá em Marte pegar uma pedra para poder resolver esse problema não resolve não vai para frente então as nossas pesquisas são mais aplicadas hoje elas miram sempre agora na produção na resolução de um problema mas que ele possa ser de fato aplicado então quando as pessoas vem às vezes com proposta de resolver um problema e que ela é totalmente abstrata então esse tipo de pesquisa ela é importante para as universidades nós como institutos federais que nós viemos resolver problemas de fato para aplicação a nossa conversa é outra não tudo bem tem um problema mas que jeito que a gente vai arranjar para aplicar isso eu acho que muito do não usar as coisas que são desenvolvidas ou tecnologias que já até existem mas que às vezes não é aplicada é falta de conhecimento mesmo e aí vem da nossa parte fazer a extensão tecnológica que nem o Rafael disse às vezes a gente tem que trazer uma solução você mesmo falou aí Madela um biodigestor é caro agora se fazer uma compostagem não é caro é barato na verdade é de graça praticamente você está aproveitando melhor o seu resíduo que tem lá que às vezes já é aproveitar de alguma forma que nem o Vinícius trouxe mas às vezes esses dias eu precisei de comprar um caminhão de esterco de cama de frango para aplicar lá tinha fila de pessoas esperando e na minha região não é comum as pessoas comprarem isso aí porque a gente de lá já compra então assim será que as outras pessoas descobrirem que existe possibilidade de importar de outras cidades um esterco mais preparado ou comprar o esterco para a produção da compostagem não faria dentro da sua propriedade às vezes falta informação mesmo de como fazer de como porque aquele produtor que está lá principalmente base familiar ele às vezes aparece de muita informação não tem acesso mesmo e falta alguém falar olha é assim que faz primeiro você bota isso depois você bota isso durante tanto tempo você vai fazer isso aqui isso aqui isso aqui e aí as coisas vão começar a funcionar e faz o primeiro para ele que ele aprende depois fazer sozinho né eu acho que faltou só comentar dentro do que vocês comentaram aí a falta de acessibilidade da informação aí que entra o mestrado em agroecologia e os nossos regressos é isso aí olá Vanessa olá Vanessa só pegando um gancho disso que o professor sabe que está falando essa questão da extensão é realmente muito importante durante o meu mestrado tive a oportunidade de participar de um projeto de extensão e esse projeto de extensão era para manejar a mosca da fruta que é um inseto praga chave para as agricultoras e aqui na região a gente tem muitos pequenos centricultores né e assim eles se mostravam muito abertos a essa nova tecnologia que era nova não né mas levar informação de fato a essa tecnologia que eram armadilhas alternativas para a captura dessas moscas das frutas né ou seja reduzir a população do inseto sem utilizar um produto químico que muitas vezes já nem tem tanta eficiência assim nem é tão interessante de utilizar então assim foi um dos meus primeiros contatos né com o produtor rural porque eu trabalhei mais essa parte de desenvolvimento né de pesquisa mas eu notei que eles ficaram muito animados assim muito empolgados com a nova tecnologia acompanhavam monitoravam os insetos que eram que eram coletados e foi assim uma experiência bem interessante que eu tive nessa área de extensão aí na nessa área de pesquisa que eu trabalhei com desenvolvimento uma forma que eu tive de tentar me aproximar dos produtores foi divulgar o meu trabalho numa linguagem mais acessível eu acho assim muito interessante publicar um artigo mas uma das publicações que eu falei assim não eu quero muito fazer era divulgar o meu trabalho de uma forma que os produtores pudessem compreender de uma forma mais fácil assim digamos assim então eu fiz um passo a passo de formulação de aplicação de até mesmo de por exemplo como conseguir esses olhos essenciais onde encontrar essas plantas como que pode ser processado então eu pensei nessa alternativa para aproximar da realidade do produtor e é isso que eu tenho para falar eu concordo muito legal inclusive você está linkando aí com o que foi a palestra de hoje do PPGA que é exatamente as produções técnicas e uma delas a mais acessível ao produtor que é muito mais do que um artigo principalmente quando ele é publicado em inglês que tipo do produto ele lê um artigo em inglês não vai não mal lê um de português e não vai entender metade do que está ali e agora um comunicado técnico que é a palavra que ele entende você escreve do jeito que ele vai entender e uma coisa não impede a outra primeiro você publica o artigo porque depois se você publicar o comunicado a revista não aceita mas você publica o artigo na sequência você já engata o comunicado técnico e aí sim esse chega para o produtor e é o que a gente quer no final é o impacto do resultado isso aí fazer conhecer e mostrar temas como você fez aí é perfeito para entendimento e divulgar também né Madela essas coisas porque às vezes a gente fica tão dentro do laboratório e tem tanta coisa bacana assim para mostrar que é viável sabe a gente está claro em desenvolvimento ainda mas em breve a gente vai ter muita tecnologia bacana para agregar na agricultura e uma proposta que o professor Otacílio fez ao PPGA que nós vamos colocar uma proposta que a gente vai colocar em prática é um canal aberto para o produtor e nesse canal aberto para o produtor nós estamos já trabalhando com isso que o produtor vai fazer uma pergunta uma dúvida para que ele tenha na sua propriedade por exemplo em relação que você falou da banana né e aí em algum momento né a gente vai estar respondendo esse produtor na linguagem que fique mais clara e mais fácil para ele então esse é um canal que a gente vai estar já organizando para fazer os primeiros passos que nós vamos dar agora que legal vocês podem contar comigo vamos contar com certeza Vinícius vou aproveitar a oportunidade de fazer um paralelo aqui agora de uma experiência que eu tenho na área experimental da UFIS alguns anos atrás quando eu comecei a trabalhar a gente não tinha adubo não tinha adubo e era muito refém do randato do glicosato então eu me vi numa situação que eu precisava manter uma dela as capineiras os canaviais produzindo porque a gente precisava alimentar os animais a gente só tinha essa fonte a gente não tinha outro tipo de fonte de alimentação a gente não tinha adubo então o que que eu vi de ferramenta naquele momento eu tinha muito esterro de curral que não estava sendo aproveitado naquela época era rapado jogado por lá de baixo e se perdia ali com o tempo então a gente passou tentar arrumar um lugar melhor para depositar e a gente passou a distribuir esse esterro de curral nas capineiras nos piquetes canaviais como fonte de adubo e a gente também passou a fazer outra coisa a gente tem lá a suinocultura e tem o material líquido da esterqueira então ora a gente bombeava diretamente ou ora a gente puxava por meio do trator para o canavial e para as capineiras e dessa forma a gente conseguiu suprir ou pelo menos manter a produtividade desses canavais e dessas capineiras e esse foi o ponto a segunda situação era o autoconsumo às vezes de hand-up do clifosato o que faltava um pouco era de orientação os funcionários normalmente utilizavam uma super dosagem alguns utilizavam uma dosagem muito pequena e alguns às vezes muito mal usavam os equipamentos de proteção a gente fez um trabalho de conscientização para isso mas paralelo a isso o que a gente viu como saída em diversos casos não precisaria usar o glifosato o herbicida para você controlar o marco era apenas uma roçada às vezes a gente fazia duas três roçadas por exemplo na lavoura de café ou na área de citros e a própria cultura com o passar do tempo ela abafava aquele marco então a gente não precisaria usar a quantidade às vezes aplicava duas três vezes num ciclo sem ter necessidade assim como na cana a cana é um exemplo nato que a gente tinha lá o tradicional era a cana chegava na altura do joelho um pouco mais utilizava o hand-up bem baixinho para não agredir a cana a cana pegava uma certa altura você já entrava com um produto específico a gente passou a observar que se a gente fizesse uma roçada no máximo duas ela atingia um estágio tão grande que não tinha luminosidade para ter um mato no meio um terceiro ponto a questão de desperdício de água sistema de irrigação mal dimensionado que aí passava um pouquinho mais de técnica saber que precisariam talvez reduzir a bomba porque a bomba não tinha muita pressão ou o registro mal dimensionado as pessoas mal dimensionadas molhavam muito no lugar no outro lugar no molhado então a gente conseguiu até diminuir a questão do consumo de água e um quarto e último é que como a experimental está na margem do Rio Alegre a gente começou a perder muita área por questão de erosão o que a gente observou vamos tentar recuperar então a gente começou a fazer plantio de espécie nativa a gente plantou também espécie frutífera e com isso a gente observou o que vinha principalmente daquilo que vinha de fertilizantes resíduos de fertilizantes que vinham dos lavouros eles ficavam nas áreas que a gente eram agricultáveis e os nossos capneijos não iam para a questão do rio então simplesmente a gente protegeu com essa proteção que a gente fez a gente diminuiu esse volume de água que ia para o rio que aí carreava junto também não só nutrientes mas também os resíduos dos herbicidas e a gente vê que aí já pegando um gancho do princípio que são as instituições de ensino produtores querendo saber o que a gente faz o que a gente faz para produzir um milho que a gente produz lá como é que a gente faz para manter as capneiras os canaviais em plena seca naquela situação e aí a gente senta às vezes uma conversa qualquer falta não a técnica é simples a gente sempre simplesmente distribui o esterco aqui não muito não pouco a gente tem uma quantidade já baseada trabalha um pouco com a fete de irrigação simplesmente isso a gente não faz nada além aqui normalmente a gente nem utiliza adubo químico aquelas adubações de uréia já pré-definida para a capneira a gente nem costuma fazer só trabalhando com o resíduo que vem da boa do neocultura e da sua inocultura e antigamente já tinham resíduo dentro da avicultura então a gente acho que a gente engloba um pouco a questão dos princípios da agroecologia de utilizar resíduos localmente recursos localmente disponíveis para se empregar dentro da propriedade então assim é um relato que eu faço aqui de experiências que eu venho tendo que eu venho também fazendo reflexões tanto a gente melhorar durante os anos mas que ter resultados positivos é mesmo depoimento aí e é muito bom que a UF está se propondo e aceitando fazer esse trabalho para tomar vitrine para os produtores muito bom muito bonito o seu relato o melhor exemplo é o nosso mesmo né Madela a gente tem que fazer a nossa parte eu vejo assim é muito as pessoas só acreditam se tiver se ver se elas enxergarem aquilo funcionando ou você faz na própria propriedade um modelinho para ela ver que vai funcionar ou você tem na sua própria área nossa como instituições de ensino de pesquisa tem que ter ali uma área de demonstração a gente vai na Embrapa por exemplo a gente vai passear pelas Embrapas da vida aí eles tem a área de vitrine que é logo na chegada dos estandes áreas pequenas nas áreas de produção e mostrando olha aqui como é que seria como é que tem que ser e tal e lá eles fazem a palestra ao vivo né mostrando com o produtor aulas de campo nas vitrines deles eu acho que a gente também tem que fazer isso aí com certeza com certeza deixa eu ver que alguém colocou alguma coisa aqui Zé Carlos diz beleza Vinícius belo trabalho sou adepto da compostagem caseira pratico todos os dias aí Vinícius você colocou lá uma situação que eu achei muito interessante e está relacionado com as fossas e a gente percebe quando você faz visita aos produtores que eles não tem muito esse hábito né de estar construindo essas fossas seria muito interessante preparar um boletim técnico em relação a essas fossas para a gente divulgar ali no PPGA correto essa 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 questão da fossa foi meu pré-projeto do meu estado essa ideia aí não vamos pensar nisso aí vamos endurecer sim vamos sim é um convite tá bom mais alguém gente algum comentário Luciano tá aí quietinho quer fazer algum comentário só um comentário final que se você permitir Madel e se os colegas demais permitiram na verdade é mais é um elogio tá é um elogio direcionado a esses três ex ex-alunos do PPGA e também do ISTA né porque Rafael Vanessa e o Vinícius vou fazer uma correção Flávia na sua fala nunca vão ser ex sempre ser a luz bom tá certo é isso aí vão tá sempre ali nosso coração nosso instituto mas assim é parabenizar o profissional vocês já eram bons profissionais o Vinícius já trabalhava né vocês ainda estão numa etapa de construção o Vinícius tá no doutorado o Rafael do doutorado o Manícius agora no doutorado também o Vinícius quem sabe em breve também encaixa em algum doutorado quem sabe ainda com resíduo que aí eu posso né contribuir né hein Vinícius mas assim parabenizar o profissionais bacana que vocês já estão né se mostrando ser um profissional de conhecimento profundo já nos assuntos que vocês se menteiram aí nesse mestrado as coisas que vocês estão fazendo né o Rafael vira e mexe a gente chama ele aqui pra ajudar nas aulas pra dar curso pra gente de estatística o Vinícius tá envolvido sempre aí com os alunos do PPGA também vai lá recorrer me ensina a usar esse equipamento que Vinícius vai lá corre lá ajuda e a Vanessa tem certeza né que o Luciano aí vai tá sempre chamando ela pra fazer as coisas ajudar também porque assim gente boa a gente quer perto gente boa a gente quer sempre perto vocês nunca se afastam da gente não porque a gente precisa muito de vocês ainda obrigado por ter vindo aqui atendido ao pedido da Madela do PPGA eu também agradeço imensamente deixa eu passar do centro pra alguma coisa o centro é quietinho bom deixa eu ver Luciano aí Luciano não seja tímido Luciano não não é que eu tive que mudar de local aqui porque minha internet estava muito ruim nossa e foi rápido pois é não mas é que fazendo as minhas palavras as palavras do Sávio né parabenizar o Maniço o Vinícius o Rafael pelas pelas apresentações os trabalhos que desenvolveram dentro do dentro do do programa de pós-graduação e são são trabalhos relevantes de grande importância né que tem potencial tecnológico atrás né todos os três se você for pensar são são trabalhos com relevância dentro da agricultura e principalmente da agricultura relacionada da biologia falando mais da parte que a Vanessa puxou né falou lá que a área que eu trabalho né que a parte de produtos naturais então lá ela na apresentação da Vanessa ela puxou a sardinha lá para as doenças né mas também tem vários trabalhos que a gente trabalha lá com com pragas né como por exemplo o ácaro rajado o pulgão do do morango no caso tem lá o Wesley agora trabalhando com carrapato né então o Adriano com tricograma então a Jaqueline fez um trabalho excelente de trabalho maravilhoso com utilização de rejeito né de graviola né então foram vários trabalhos que o colaboratório vem desenvolvendo né nesses últimos anos aí direcionado a agroecologia com foco no químico de produtos naturais e é um campo interessante que tem muito nessa agricultura que eu vejo que é o futuro aí por mais que a gente necessite muito de produzir alimento mas tem um mercado hoje tem um mercado que está disposto a pagar um pouco mais para ter um produto com menos impacto ambiental com menos agrotóxico eu acredito que muito nesse mercado eu concordo plenamente com a fala do Rafael que a minha fala também vai muito mais pelo mesmo pela questão financeira lógico a questão ambiental é interessante mas quando o produtor não consegue reter o retorno ele não vai largar o tradicional para partir para o agroecológico isso é fato eu tenho amigos produtores minhas famílias meus irmãos são produtores não adianta porque ali eu sustento a vida dele então ele não tem como largar aquilo ali para outro cabe também além não é só desenvolver produtos desenvolver tecnologias a gente tem também começar a criar uma forma dessa tecnologia ficar mais popular e acessível e que venha trazer um retorno se ela não vier trazer algum retorno infelizmente a gente vai ficar pesquisando pesquisando publicando e não vai chegar aonde a gente quer que é ter uma agricultura mais saudável pode falar assim então eu acredito muito na fala do Rafael e eu compartilho esse mesmo pensamento com ele que esse é o caminho talvez está faltando agora a gente começar a pensar nisso nessa popularização e outra coisa que às vezes acontece e a gente também tem que tentar entender o professor sabe também tem várias patentes a gente desenvolve um produto que tem potencial a gente vai lá faz a patente espera anos para sair a carta patente para estar caminhando e depois entendeu esse produto fica uma patente fica um papel não tem como eu sair produzindo o que eu desenvolvo eu faço a parte desenvolver não sou comercial então como é que faço para alguém comprar essa ideia comprar esse produto por exemplo nós temos um produto duas patentes desenvolvidas no laboratório com alunos do PPGA para controle de acro e para trequinose da banana produtos que funcionam muito melhor que o produto comercial que hoje é utilizado e daí entendeu quem que vai desenvolver isso eu não posso desenvolver na verdade como funcionário público eu não posso fazer nada é só trabalhar lá mas eu também não tenho know-how não tenho como fazer então isso é uma coisa que a gente tem que ver como que faz isso poder sair da parte acadêmica para chegar na parte comercial então isso é uma coisa que a gente tem que começar a pensar nisso como que vai fazer isso porque senão as nossas pesquisas ficam muito superficiais não chega onde a gente tem que chegar que é o benefício para a sociedade benefício para o produtor que é o que a gente desenvolve dentro dos laboratórios é isso que você falou é um gargalo tanto são as pesquisas dentro da gaveta que a gente não consegue não é gaveta entre aspas mas que a gente não consegue colocar ela em prática ali bom mais alguma pergunta Rafael alguma pergunta alguma colocação Madela só mais uma consideração já que o Luciano puxou o engate aí da conversa da patente vamos lá é assim lógico que a gente desenvolve tecnologia não só para produtores abertos assim mas a gente pensa também que um dia alguém pode construir uma empresa usar isso como fonte de renda para poder montar uma indústria uma empresa uma pequena empresa ou grande do jeito que ele tiver a ambição dele né então a tecnologia ela tem que ser desenvolvida o importante é isso né ela tem que ser meu sonho é pegar um grupo de alunos que tem interesse em montar alguma coisa para eles ganhar dinheiro com aquilo ali né usar aquilo se eu não fosse pesquisador do IFS se eu não tivesse meu salário já não fosse dedicação exclusiva esse troço aí eu já tinha engatado porque rapaz a gente né o Vinícius viu lá os resultados são bons a gente usa materiais alternativos e que saem no final melhor do que o que a gente está comprando aí hoje esses dias eu fui comprar lá para minha casa um saco de de substrato lá em Alegre paguei 60 reais um saco de 25 quilos de substrato entendeu e assim poxa vida não é uma uma coisa de sete cabeças produzir aquilo né e com os resultados mil vezes melhor que aquela porcaria que estou comprando então assim por que que alguém não monta uma micro empresa para poder professor eu tenho interesse quero fazer isso aí começa na iniciação e termina com a empresa no final empresa júnior vai em Cuba ela faz tudo esse é o filão lógico que tem as tecnologias que são disponíveis para poder qualquer pessoa pegar lá e usar mas tem outras que é para poder gerar nova indústria né produzir mais coisa produzir uma empresa mesmo para as pessoas empregarem outras pessoas né usar aquilo ali o mestrado profissional tem esse viés falta a gente crescer isso né achar esse público aí eu tentei já uma época lá em Itapina com alguns colegas com alguns alunos lá mas não deu certo queria alguém que falasse não esse é meu esse é para mim assim para isso então é você na sua fala Salto eu lembrei do preço do milho não é Rafael tá vendo o preço do milho aí coitado produtor tá complicado demais o preço do milho tá lascado tá é adubo de 70 reais o saco tá 260 280 tá um absurdo justamente porque o produto sabe falou aí né da fila buscando cama de galinha se você for pensar o sulfato é o que tá mais caro pra importar então é nisso só queria falar concordando com o Luciano Luciano eu acho que a chave é isso também tá de buscar a forma de principalmente a gente gera o produto você vê a minha apresentação do Vinícius e da Vanessa todo com potencial de geração de tecnologia agora como fazer chegar eu posso falar que vai de encontro também nessa fala do Sávio experiência aqui da UEMF o pessoal aqui com essa mesma preocupação como é que nós vamos fazer cultivar nosso chegar criar uma empresa logicamente que não é tão fácil precisou de um professor que tá abrindo mão da linha dele pra pegar de frente então tem complicação no nosso caso é mais vamos dizer assim fácil acredito eu porque semente já é uma coisa que todo mundo sabe que precisa comprar né e aí você precisa também convencer que aquilo que a gente tava falando como é que eu vou convencer o cara também a criar o interesse primeiro né eu vou colocar um saco substrato alternativo eu preciso ter um cara convencido de que aquilo ali é bom então vale muito da vitrine também que o Sávio falou então acho que é uma via que a gente tem que trabalhar um outro ponto que eu particularmente eu não gosto mas eu não vejo como a gente não mexer é política voltada ao setor da ecologia porque eu vejo que tem duas formas da gente fazer o produtor ganhar com a ecologia uma é valorizar o produto dele a outra é baratear o custo de produção dele então por que que nós não temos uma política que pro produtor que ele reconhecidamente ele pratica prática agroecológica ele não está isento de algum imposto por que que o cara que faz adubação verde no café na hora dele emitir a guia dele lá para vender o café ele não tem uma isenção de imposto talvez o governante que está lá propondo a lei não sabe disso então acho que nós precisamos começar a chegar lá também é um outro ponto eu particularmente não me identifico não quero brigar com essa turma não mas eu acho que é uma coisa que precisa também da gente a gente investir que é perfil beleza Rafael Vinícius alguma consideração por hora eu estou satisfeito e desonjeado de estar participando da discussão Madela ok Vanessa só um último comentário final pegando um gancho do que o professor Sábio falou é um programa que talvez vem somar com essa questão de de incorporação de transferência mesmo de tecnologia depois do desenvolvimento eu sentei e durante o meu mestrado a gente eu e o grupo do lado do professor Luciano a gente se aventurou um pouco nesses caminhos de participar da seleção a gente quase foi aprovado quase conseguiu a verba lá para batemos na porta para criar uma empresa mas foi uma experiência muito diferente de tudo que eu já tinha tido então realmente é uma área que tem que ser explorada para que a gente desenvolve realmente chegue como o professor Luciano falou e é só isso agradeço também o convite e é isso qualquer coisa estou à disposição para vocês precisarem sempre bom contribuir com o grupo bom Madela deixa eu só fazer um gancho nisso que a Vanessa falou também eu acho importante e aí vocês são professores vocês sabem disso melhor que nós eu acho que falta eu passei a enxergar isso de um pouco tempo para cá antes eu achava bobeira mas a gente falta da gente ter uma disciplina talvez incentivando a gente em prática de empreendedorismo eu particularmente eu não tive minha mente treinada para pensar em empresa em montar empresa então isso aí é excelente poderia estar rico agora você está estudando poderia estar rico eu estou estudando entendeu então eu acho isso importante e assim aproveitar também eu falo que eu disse que em nome dos meninos também do Vinícius mas da Vanessa a outra experiência que eu estou tendo aqui é a questão de o privilégio de ter sido formado pelo IFES eu lembro quando eu cheguei aqui no doutorado nós chegamos com um pouquinho de preconceito porque aluno que está vendo do IFES não sabe como é que é o ritmo da universidade e hoje eu já conheço mais de uma meia dúzia de professor que está procurando a gente para saber se não tem ninguém do IFES para tentar aqui a turma chega gostando de pesquisa e sabendo como é que anda o processo da pesquisa então também agradecer vocês aí por essa formação e dizer a vocês que isso está surtindo efeito na formação da gente pelo menos falo da minha parte que acredito que os meninos também estão experimentando isso então isso é importante sou muito feliz de poder ter passado por aí e pegar um pouco de experiência com vocês que bom Rafael ouvir isso eu quando fui para o IFES também teve um preconceito devagarzinho fui trabalhando e depois foi tudo certo se a UF reclamar da gente ela tem que tomar a coça porque a maior parte dos professores do IFES então isso foi o mais normal verdade então gente olha maravilhoso esse nosso bate-papo muito bom aprendi muito né e sempre aprendo com os nossos nossos alunos nunca é egressos né nossos alunos aí e queria fazer uma correção só na fala do Sábio quando o Sábio fala que esse né que selecionou aí né os trabalhos a gente queria estar todos aqui todos os egressos a gente gostaria que estivesse aqui a gente não tem tempo então foi pincelando aqueles foi pincelando aqueles que né a gente chamou assim de imediato assim na na correria de se organizar um evento mas assim todos os trabalhos que o PPGA tem se desenvolvido é é de excelência a gente tem essa certeza aí com mérito e dedicação de todos mesmo a gente sabendo que nossos né alunos não tem a dedicação a semana toda porque é um mestrado profissional e a gente só está aí quinta e sexta mas que eles trabalham sábado e domingo e a gente sabe tudo isso e a dedicação é muita a gente sabe disso e agradecer imensamente aí toda vez que eu faço um convite o Rafael eu já chego assim Rafael vamos fazer isso eu já não não nunca vi um não pela frente espero não ver nunca tá Rafael Vanessa da mesma forma vamos escrever um projeto né Vanessa Vanessa está ali presente e Vinícius da mesma forma Vinícius sempre soliço em tudo que a gente faz Vinícius me explica como é que funciona isso daqui o Vinícius está ali atento às minhas minhas angústias né em alguns momentos e solucionando e agora tem a proposta e não é para esquecer então então assim agradeço imensamente foi excelente a participação de vocês agradeço a presença do Luçado aí por ter contribuído foi muito bom estar aqui com o Luciano a Monique infelizmente tinha um outro compromisso não pôde estar mas tenho certeza que ela ficou tentada para vir entrou mas não conseguiu ficar e assim agradecer todos os nossos né alunos e participantes que estão aí ouvindo a gente teve um número né bem mais do que eu esperava de participantes e tenho certeza que depois a gente divulgar esses vídeos vão ser assistidos muitos aí por muitos e aí é a forma que o PPGA pode estar contribuindo aí com a sociedade e faço o convite amanhã nós temos aí né mais três né mais uma outra mesa redonda que vai abordar né a segunda linha de pesquisa que é mais a parte de produção aí nós temos os convidados né a Aline que é lá do Incapé a Geisa que está no Incapé também e o Ronald que está aí fazendo mini cursos pelo Brasil afora aí com uma vasta experiência então estão todos convidados para amanhã às 14 horas e amanhã quem vai estar moderando aqui não sou eu vai ser a professora Ana Paula muito bem-vinda para esse bate-papo de amanhã tá bom? Muito obrigada fiquem com Deus aí você anda com a palavra fica à vontade quero fazer você pode ter me ajudar a reforçar quero fazer a gente fazer um convite também para quem quiser saber mais de agroecologia está agora no mês de novembro vai ter o terceiro encontro esquecer não podia pode esquecer nós estamos falando da nossa linha de pesquisa aqui então tem que convidar todo mundo e faz o convite aí coordenador então gente obrigada Luciano pela lembrança né então o dia 25 26 nós estamos tendo esse simpósio que é de porta da doação né que foi todo direcionado pela retoria que faz parte da jornada mas no dia 25 26 nós temos o nosso evento aquele evento caloroso ali que se tivesse presencial seria uma maravilha que é o nosso terceiro ENA o nosso terceiro encontro de agroecologia então estão todos convidados as inscrições ainda estão abertas existe a possibilidade de vocês estarem encaminhando o resumo que até o dia 15 é um resumo expandido que publique mande pra gente lá tá bom e não esquecer ainda o nosso processo seletivo ainda está aberto também até o dia 15 também não podemos esquecer disso né não é Luciano com certeza mais alguma coisa Luciano só isso gente algum comentário alguma colocação rumo ao doutorado rumo ao doutorado isso mesmo é a frase do sal um abraço a todos muito grata gratidão por estarem aqui né foi muito boa essa tarde feliz demais tá bom fiquem com Deus aí tudo de bom um abraço a todos tchau bom evento aí até sexta